Ele tem o nome do Chrome É, porque aqui tá no mínimo já É, você coloca lá no mínimo E no Chrome Baixa mais um pouquinho, porque senão ele ainda fica alto Ahn... Só deixa eu falar uma coisa com o Dennis Pera aí antes de vocês Pera aqui Bom, enquanto isso galera Galera que também é ninguém Sejam bem vindos a stream aí O importante é saber né Vai que ainda vai ficar gravado Cadê o Os grandes As grandes frases do sacano Como eu estava dizendo Vocês estavam nesse corredor E vocês tiveram um encontro E vocês preparavam para lutar Mas a coisa sumiu Ahn... Vocês escutaram o barulho de morcego e tudo mais Uma coisa que se movimentou muito rápido em cima de vocês Mas vocês não conseguiram pegar ela Eu sei porquê E não gostei Você sabe porquê o que? Eu acho que sei porquê Vou corrigir E não gostei Mas vamos seguir É, não gostei do meu achismo Tá, e se você sabe o porquê Fala em percentual Eu acho que eu sei Calma Não, tô falando entre nós É, calma Não começou aí Pra começar eu vou falar Dentro do personagem O que você acha que é? Então, entre nós O que você acha que é? Eu acho que estava atrás de mim Porque eu entrei no stealth Lá na sombra Eu fui embora Porque não me achou Porque eu acertei a flecha No bonequinho lá Bom, eu não vou falar se está certo ou não Mas tá É... Mas está certo Continuando Vocês estavam em frente A dessas duas portas pesadas E bem, bem bonitas Mas... É a única coisa que vocês tinham visto O corredor ali é mais ou menos sujo E... Não tem uma passagem Até então Não tinha passagem de A Porque as duas portas estavam fechadas E... E... Por que ele não? E aonde você se encontra? Ah, olha só O Tofu moveu você Porque... A gente ia começar RPG E... A gente estava te chamando E você não respondia Daí ele falou assim Não, já ele volta É, eu vi um pouco agora Já já ele volta Daí... Ele te moveu E nunca mais voltou Pra quando você voltasse Não foi o Tofu Foi o Bona Não, foi o Tofu Ele fez aquilo que ensinei pra ele Tem que sair Trocar o nick lá fora E voltar Aí sim Só que aí trocou aqui dentro De novo pra Bona Aí é boa né mano Tá, mas a pergunta que não quer calar Você vai poupá-lo Já que ele usou dos seus ensinamentos? É, ele saiu Mas eu já postei um caule No perfil dele da Steam Então estou uns kits Tá, então Vocês estão na frente dessa porta Eu vou esperar o japonês Você vai jogar, japonês? A gente tá trentando aqui Eu esqueci de ter que abrir o programa É, eu estava relembrando o pessoal Onde que eles estavam Que eles tiveram esse encontro Tentaram atingir a criatura Não conseguiram atingir E... Bom Aquele bicho lá Nem com 20 a gente acertava né? Acertava Acertava? Acertava Ué, 20 é crítico Tem que acertar É, acertava? Não necessariamente Eu tipo, vi um cara lá Aquele que você me mandou o vídeo lá O cara tirou 19 E não deu dano no cara Porque o cara era muito mais forte Então Não dá dano numa coisa Mas é que 19 Mais alguma coisa é outra É, então Ah, entendi Entendi E 20 20 geralmente é acerto crítico, tá? Quando você tira 20 Você no level 1 E você tira 20 Pra acertar um cara no level 20 Você pode acertar Mas o dano vai ser tão ínfimo Mas tão ínfimo Que o cara vai rir de você Entendi É, foi igual o que aconteceu no vídeo mesmo Tá, bom Estamos aqui na salinha né? Deixa eu abrir o mapa pro japonês O corredor Peraí que tô conectando ainda Peraí 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 Já Peraí 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 Tá, não, era isso que eu queria saber, eu fiquei na dúvida. Vocês, vocês têm a permissão de utilizar as coisas do level 5 que vocês acabaram de upar, tá? Fechou. Menos as novas magias. A única coisa que vocês não podem mudar agora, que vocês não podem utilizar, são as novas magias. Mas fora isso, podem utilizar o resto, tipo, talento, tudo mais. Eu coloquei em força, né? Tá, lembrei. Tá, 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 bora. Entrei, entrei. O seu personagem, acho que você colocou força, você ficou com 20 de força, não foi? Aham. É, está com 20 de força. Agora, a Marcela, quando ela bate, ela dá no meio da pessoa, a pessoa só quebra. Eu paro de tirar um, né? Credo. Ah, mas você não tira tanto um. Vou na certa, né? Isso aí. Eu gosto sempre desse porém. Tá bom, vai. A Marcela tem que pegar o negócio de Great Weapon Master, que é a mesma coisa que é do Fefo, só que pra porrada, e vai ser com todas as porradas dela. E vai doer. E vai doer. Tá, fechou, bora. Tá, vocês estão na frente dessa porta aí. Ela não é tão ornamentada como a outra porta que vocês tinham visto, mas é uma porta bonita. bem feita, pesada. E vocês não sabem se ela está trancada ou não. Vamos sair logo daqui antes que aquilo volte. Tem uma sensação que estão vindo atrás de mim por causa daquela flecha no boneco de strade. que claramente foi culpa da tartaruga. Fala no alto aqui no teto, né? Engraçado. Eu estava pensando alto, mas abre. Tá, me aproxima aqui na porta e tenta abrir. De boa. Você consegue abrir a porta com uma certa facilidade, tá? Deixa eu abrir aqui. E somente você consegue ver isso. Você consegue ver uma muretinha bem esculpida na frente desse... É uma espécie de balcão, tá? Não um balcão, né? Uma parte elevada que tem alguma coisa embaixo. Você consegue ver vitral lá no fundo. Oh, pera. Usou sua capela? É uma capela. Eu não queria colocar... Um altarzinho? Mas eu vou deixar... Porque tem vitral lá. Você falou vitral? Cadê o mapa? Ah, mas a gente está mais alto que a parada. Vocês estão mais altos. Estão no segundo andar. Isso aí parece ser uma capela mesmo, como o Fefo acabou de perceber. Vocês veem dois tronos bem ornamentados, tá? Eles são bem bonitos, cheios de frufru. Mas aparentemente eles estão cheios de pó e aranha. Titeias de aranha. Um pouco de retorno eu não... Você, má. Quem que está no retorno? Acho que é a má. Eu? É, você. E agora? Marcelo, você está me ouvindo? Tá, agora está bem. Aí, está de bom. Eu fechei o mapa. Não, ela ainda está com o retorno. Ainda? Aham. É, bom, a gente entra, né? Como é que abre o mapa? Só o Rafael consegue abrir o mapa, Carlinhos? Vai em images ali, ó. Images e... Tem que ir pelo nome daí. Aí, ali embaixo tem uma lupinha. Aí, você escreve... Cort. Ou RT. E dá Enter. Vai aparecer o nome desse mapa aqui. Você clica, ele vai abrir. Parou de dar retorno? Só para... É que o retorno é quando o TT fala. Eu vei, fala aí, TT. Só quando eu falo, porque eu tenho uma voz muito alta. Fala aí. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Valeu. Boa, boa, boa. Vem. A gente entra. Então... Sim, todo mundo entra. Ah, conforme vocês... Espera aí. Espera aí. Conforme vocês se aproximam, vocês conseguem ver essa região onde a Marcela está parada? É... Tem dois corpos. Um em cada trono. Sentados. Pô. Isso é o que vocês conseguem ver. Equileto ou corpo não dá pra ver? Tipo... Tem dois corpos. Tá cheio de teia de ali em cima. Vocês não conseguem dizer o certo. Tá. Eu, muito curiosa, tento vir aqui. Mas assim, vou só observando. Não me aproximo, tipo. Tem... Parece um homem e uma mulher. A mulher de cabelos loiros... Os corpos não estão muito bem conservados, tá? Ambos estão utilizando roupas finas. E ambos estão sentados. Um em cada trono. Cada um em um trono. Se eu procurar por itens valiosos, eu vou me foder muito mais tarde ou não? Por que que você acha que você iria se foder? Sei lá. Qualquer coisa que você... Qualquer coisa que você... Qualquer coisa que você faz aqui em uma hora vai te cobrar mais tarde. Não, é que assim... Ou na hora. É do seu personagem fazer isso. Então não tem problema nenhum. Mas é claro. Sei lá. Vai que alguém daqui no castelo não curte essa brincadeira. É. Não, assim. Eu falei, mas eu não sabia se você respondeu ou não. Porque o certo é não responder, né? Não. Não, ele não respondeu. Ele falou que pode ser que sim ou não. Falou, falou, mas não disse nada. É do seu personagem, tipo. É tipo o meu survival check pra Undead. É isso? Isso aqui na direita é o que? É tipo, a gente tá em cima, né? Que você falou? Isso. Não é o mesmo andar. Lá embaixo eu acho que tem um... Pera aí. Acho que isso aqui é banco? Parece banco? Uma igreja, tá vendo? Sim, é uma capela. Acho que tem uns bancos e tem uma coisa no altar ali. Um monte de arma. Você viu que você consegue dar zoom, né, japonês? Com o scroll do mouse você consegue dar zoom no mapa. Eu tava tentando ver onde que a gente tava. Aí depois eu fui pra esquerda aqui, aí eu vi. Lembrei. Situação esquisita. Como deixa um justo Strad com sua... Eu preciso rolar algo. E detalhamento rapidinho. Deixa dois corpos aqui. Pronto. Senão eu esqueci de falar isso. Aham? Eu não entendi o que você falou. Bom, o Strad deixa dois corpos aqui. Bom, parece que há muitas partes do castelo que ele não vai regularmente. Diferente daquela sala onde encontramos a menina, que estava bem conservada, essa parte parece que não é visitada há anos. Talvez até mais. Séculos. Mas então quem serão essas pessoas? Ou é uma armadilha, né? O que vocês estão fazendo? Tô conversando. A gente tá olhando os corpos. A gente tá olhando pros corpos. É. Eu e a Marcela tamo olhando cada um pra um... A gente já consegue ver que, tipo, você é esqueleto, o corpo, tipo... Quem chegou perto dos corpos? Japonês? Só pra saber. Não, não. Japonês vocês merda. Não, eu ia virar o... Tô virando o boneco aqui, mas tá travando os comandos do jogo. É que eu tenho que tá abrindo o mapa. É, enquanto eu tô abrindo o mapa, fica assim mesmo. Ahn... Não, eu não vou inspecionar, não. Só perguntei só. Não. Fechou. Japonês já pegou o espírito da coisa, já. É. Perguntou, quem subiu nos corpos? Eu não. Subiu nos corpos? Ninguém subiu no corpo. Que corpo você tá falando, TT? Que corpo? É louco. É, vocês acham que tem cerca de 50 pés de onde vocês estão até o andar de baixo, tá? 50 pés machuca, é isso? É. É, são 50 pés. É alto. Eu não sei quanto é 50 pés, gente. É um sistema métrico. Sei lá como é que chama. Ahn, eu já te respondo. Tipo, rouba 7 pra se machucar, tipo... São uns 20 e poucos, acho. Caralho! Não. São 1524 centímetros. 15 metros. 10 metros. 15 metros, é. 15 metros. Tá, machuca. 15 metros. Dá uns 3, dá uns 4 andares aí, vai. 4, 5 andares. Estão não vai bem alto. 5 andares. 5, 6 andares, na verdade. Mas tudo bem. Tá bom. Ali embaixo, tá, vocês conseguem ver várias... A luz da lua, que parece lua, está sendo filtrada pelos vitrais. Tem algumas... Alguns vitrais que estão quebrados, tá? E algumas janelas, elas estão simplesmente com madeira. Como se estivesse tentando tampar. Vocês escutam bater de asas em cima de você e alguns morcegos, eles saem daí de dentro assim que vocês começam a se mexer muito. Fazer barulho. Alguns saem pela janela. Bom, claramente um lugar onde estrade não vem com frequência. Ah, lá embaixo, os bancos, eles estão cheios, vai cheio de pó. Tipo, e eles estão bem desarrumados. Será que aqui é onde deveria ser o tal casamento? Lá na frente, vocês conseguem ver uma espécie de altarzinho, tá? Ele é elevado. E tem uma figura... Tem uma figura... Uma figura... Uma capa. Sobre o... Espera aqui. Tem uma... Tem uma figura com uma capa na frente do altar. Na frente... Nosso lado ou na frente... Só pra entender. Aqui? E tem uma massa... Lá embaixo, sim. E tem uma massa no chão, próximo ao pé da figura. Mas dá pra ver que tipo uma figura em pé, assim, olhando pro altar, é isso? É, aparentemente é um ser humano. Humanoide. É... Dá pra ver o que ele tá vestindo ou só uma capa? Não dá pra ver nada embaixo. Você só consegue ver a capa por cima dele. Os corpos estão vestidos, a gente consegue, tipo, estão bem vestidos, estão trapos... Estão vestidos, eles estão com vestes nobres, eu falei isso. Assim que vocês entraram. Estão bem vestidos, vestes nobres. É um homem ou uma mulher, né? E você não sabe precisar, há quanto tempo eles estão aí. Só por curiosidade, daria pra tirar uma informação dessa? Você não procura uma verdade, né? Aqui não, eu procurei na outra sala. Tá. Mas agora que você me lembrou, eu quero procurar aqui, né? É, eu tava tentando achar algum jeito que não ficasse muito na cara, que é só porque você me lembrou, entendeu? Mas... É, não, aí eu falo... É... Bom, se aqui era o lugar do casamento, parece que coisas horríveis aconteceram aqui. Não me surpreende com o tanto dessas criaturas infernais. Inclusive, Strad sendo uma delas. Aí eu... Me aproximo pra cá. Mas vou falar mal do Strad, vai. Continua falando mal do Strad. Ué. É que eu tô ouvindo. É... Eu ouvi dizer que o Strad escuta tudo. Acontece aqui dentro. Não me surpreenderia. O poder dele parece ser bem vasto. Aí eu... Agora eu chupo o pau dele, vai. Cara, tu tá fazendo a boa aqui, né? Já falou mal mesmo? Agora foda-se. É, agora a gente tá fudido, não adianta. É... Bem, eu chego aqui e eu tento... Fazer um survival check aqui pra... Se tem alguma... Inclusive, se aquela outra criatura veio pra cá, enfim. Faz pra mim, primeiro, uma percepção. Todo mundo? Ô, Fefo. Os outros agora podem fazer percepção. Eu nem lembro onde que era que veio. É... Skills. Ah, eu dei search, é a mesma coisa, né? Eu tô com preguiça de trocar de aba. Ok, ok, ok. Gente, eu... Peraí, deixa eu dar comida pra esse gato que ele tá tentando subir em cima de mim. Só tá faltando é que eu não tô conseguindo enxergar. Peraí, Feliz. Eu vou pôr comida pra você. Quando eu joguei aqui pra largar o dado, caiu um 17, filha da puta. Agora eu não sei. Peraí... Ah... Fefo, faz pra mim um teste de reflexo. Ush, espere de voltar. Prontamos, galera. Fefo, faz pra mim um teste de reflexo, né? The save de destreza. Save de destreza, ave maria. Sim. Você tá na beirada do negócio. É, o... Nenhum de vocês percebeu, tá? Um dos corpos se levantou na hora que o Fefo estava procurando. Um dos corpos se levantou e tentou empurrar ele lá embaixo. O Draenor conseguiu... Conseguiu se desviar de forma sobrenatural. E você pode rolar pra trás. O segundo corpo está levantando. Tá... Pra trás, assim? É, isso rolou pra trás. Ah... Ah... Peraí... Tô pronta pro combate, hein? Pô, que saco. Ó, o vumbi. É, só um... Como se já tinham visto antes... É o vumbi. Vou jogar aqui, ó... Isso, apenas uma lembrança pra vocês, tá? Isso não é pra agora, mas é uma lembrança geral. Às vezes, vale muito a pena correr de alguns encontros que vocês acham que vocês não conseguem lutar. Aham... Só pra... Não tô falando que esses zumbis são muito fortes, mas... É, só se for zumbi muito diferente dos outros, né? Não... Não... É... É... Primeiro, dedezinho da massa. D-deezinho. Uh, vamo lá! Nossa, tem um corredor atrás de mim. E eu sei esse corredor. Pô... Como é que... Eu tô correndo a vida inteira só pra ouvir isso. Toma aqui... É esse cara que desce. Pronto. Dedezinho da massa. Divirta-se. Ou... Vai embora, né? Ou que? Tá com medo de dois zumbis? Acho que o dedezinho bugou a mente. Acho que o amigo só caiu. É... Eu acho que ele ficou em choque e foi embora. Amor zumbicou o modo, hein? O próximo é um de nós ou é um zumbi? Um zumbi. É... Você ia falar só pra inverter. Nossa, o Scott perdeu 22 de vida agora que eu vi. É... Ele tomou a bola de fogo na boca. Ai... Você tava pior, eu que te curei. Ah, é? Eu não lembro. Você não lembra? Não. Tava pior, eu te curei. Porque eu gostei de uma magia de lave 1. Tá tudo fodido. Eu acho que o Niblet apareceu ali na história. Oi? O Niblet tá no Combat Tracker. Niblet. 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 Bom, eu vou fazer a rodagem pra ele por enquanto. Joga ele atrás de mim. Meu PC congelou e reliciou sozinho. Ele tá voltando. Eu faço a rodagem pra ele. Team, vocês preferem que ele use palavras rudes com... O Vicious Mocker é aquele que dá desvantagem no bicho, né? E dá dano. É. É isso aí. E é cantrip, né? É... sim. Ah, tá. Vão gastar a spell do moço. Não. É que é ele. Qual que é o saving throw que os bichos tem que fazer do Vicious Mocker? Do Wisdom. E... Nossa, é. Então, beleza. É. Beleza. É, zumbi normalmente não tem cérebro, né? Literalmente. É, por isso que ele comeu dos outros, né? Mano, achei que meu PC tinha quebrado. Porque ele congelou a tela e, tipo... Eu apertei o botão de reset, ele não resetava e ficava a tela do jogo aberta, mano. Eita. Um deu tela azul, o outro congelou, então tá com o Vicious Mocker. Japão! É, reiniciou. Pera aí que eu tô abrindo aqui. Eu tenho sua permissão para usar o Vicious Mocker em um zumbi? É, então. Eu tava pensando no xingamento. Pera aí. Deixa ele pensar no xingamento, Rafael. Pode usar aí se for demonstrar. Você pode falar, ué. Enquanto ele usa, você fala. Ele falhou, você deu dano. Ah, ele falou, deu dano. Sim. Ah, eu tenho que pensar aqui, cara. Achei que ia colocar a musiquinha do Pokémon. Tá, não chega, foi. Pokémon. Tá do Witcher, poxa. Não reclama. Não, não tô reclamando. O deles não vai mais aguentar essa música. Uhum. Eu não tô nem escutando pra falar a verdade. O que que aconteceu? Ah, tava multada aqui. Não, ah não. O que que aconteceu? Que aconteceu. Crianças, não usem drogas. Que酒 que nesseola. Que aftermath? warensook Tamo Sinquinho do Witcher. Mas não tá saindo áudio pra mim. Ué... tem um botão alí que é SYNC e Áudio. Ah, agora sim. Eli, li, 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 li. Vai para o início. Fala, você vai xingar ou tem fNAD? Meu Deus, né. Vou falar assim, o zumbi fodido ta querendo brigar Aí ó Tá dando o mesmo erro lá dos infinitos, pera aí Caralho, véi O zumbi fodido tenta te morder E ele ia conseguir, hein? Droppou 17? É Caralho Ah, que foi outro dado, né? Isso, tá bom É, foi outro dado, exato O zumbi tenta te morder, mas aparentemente suas palavras deixaram ele muito chateado E ele não sabe nem porquê, ele não consegue nem pensar no porquê Ele não consegue pensar, ponto Vamos ver essa força 20 aí Vamos ver, sim Eu tô na hora de ataque, né? Então... Não, Feliz, eu não gosto de subir na cadeira Eita, mais 8 Ah, mano, sério? Aí trolou Não, 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 não Porra, 2, 1 de dano? Peraí, peraí Ah, a Marcela, a tartaruga bateu com tanta força, mas tanta força Um dos braços do zumbi simplesmente se soltou e caiu no chão Cara, que desespero A filha da... O braço dela ia cair, véi Peraí, próximo... Mano, se eu tivesse tirado 2 em qualquer dado, eu ia matar esse bicho, que ódio O outro zumbi, que é o homem, tenta se aproximar do Drenor E tenta dar uma agarrada nele, mas... Ele enverra novamente Aparentemente ele tá muito excitado e quer te pegar É o cara quinto te julgar lá pra baixo Tá, mas... Mas eu vou no outro lá, hein? Já tá heavy Você tem dois ataques É, então É, mas é porque eu consigo usar Colossus Slayer no outro, né? Pois é, mas se você não usar e só usar nesse aí, você mata ele daí, né? Tem essa Mano, eu tirei um, dois dados e ficou heavy Ah, eu gosto de Colossus Slayer, mas tá bom É, que os dois tem pouca vida, acho que não dá na mesma Eu vou ter que começar a economizar flecha, galera Mas, você comprou sem outro dia Então, eu posso só falar uma coisa que você nunca falou até agora nesse exato momento? Peraí, deixa eu sair e voltar no teste que tá cortando tudo que vocês estão falando Peraí Tá Disconnected Pronto Você vai pegar flecha, você precisa fazer algum check ou não? Eu faço check pra ele Perfum Ah Uma coisa pra te relembrar, tá? Que uma vez eu mencionei pra você que você não conseguiria recuperar flechas em um momento Mas você nunca mais tentou recuperar flechas e você consegue recuperar flechas Não é sempre que elas estão... Que elas se quebram, é isso? Tá É, não é sempre que elas se quebram, você pode utilizar Entendi É, beleza É... Tá, mas eu vou atacar com as espadas agora Não, vou usar, tem que charge pro shooter, né? Não tanto faz, eu foda-se esses bichos vão morrer de qualquer jeito É... Aí o bicho é essa aqui, é um puta de um zumbi Mutante Zumbi com três fases É... Com mais três de ataque, eu acho altamente improvável Você ficaria surpreso com as coisas horríveis que acontecem com a gente Caralho Eu tenho outro ataque, né? Agora? Sim, já tá certo Isso é muito legal, gente Você consegue varar os dois, não? Ah, não, não dá, esquece Cara, ia ter que tirar um 20 O TT ser muito bonzinho na descrição Só pra efeitos cinemáticos Eu botei no bicho errado É a tartaruga em cima Agora que eu ouvi O TT trouxe o efeito no bicho errado lá Depois você tira Peraí, entrou em quem? No zumbi 4 Dei mais 10 de dano aí pra ele, suave Tranquilo Aí fica difícil, né? Puto, por que não tirou um, né? Pra ganhar o negócio? Não, para! Eu passo a toque É o... não, quer dizer, sei lá É o Niblet, teoricamente Já já ele aparece ali da escada O Goku, né? Ele aparece com os dedos na testa Assim Eu não quero deixar o gato subir em mim Agora ele tá me mordendo Ele tá puto Ele tá puto Mas ele tá mordendo Eu te mordendo, na moral Não, não vai se ver Peraí Ué O Denis sabe a mesma sala que a gente? Ele tinha ido bem longe Né? Mas... Não, não, tô falando o Denis Mas... Vocês... vocês escutam... Um... Uma voz vindo de trás de vocês, tá? A voz, ela tá cheia de... Poder Poder arcano E o que que você usa? Eu vou usar um... Uma bola de fogo Bola de fogo A filha da puta Então, esse personagem... Esse personagem não tem bola de fogo, gente Eu fiz questão de não colocar bola de fogo nele Quando eu criei Eu lembro, gente Para os efeitos Não, tem uma coisa muito pior que bola de fogo Mas... Bola de fogo em si, ele não tem Os caras já ficaram em choque Não, eu já tava brigando o computador aqui, indo dormir Tava procurando um filme no Netflix já Tá, já, já abriu catálogo Ai, caramba Tem meteoro, hein? Tu lembra como é que faz, Denis? Dá paixão? Olha a pedra Deixa eu ver Você vai usar o de fogo? Você vai usar o de fogo ou de gelo? O de fogo Ó, ó, levando na orelha aqui, ó Toma aí Cadê essa porra, mano? A Firebolt, em cima É o segundo de cima pra baixo Caramba, tem tantas magias assim É o mago É o homem mágico Fica na lupinha Fica na lupinha Peraí, peraí, peraí Sumiu Eu tinha... Pronto Eu jogo onde? Eu jogo no... Você pega o ataque Qual o bicho aqui? Qual o bicho aqui? Qual o bicho aqui? Qual o bicho aqui? E arrasta Qualquer um dos dois É, qualquer um dos dois Ok, você acertou Eu gosto que a gente pensa mais na luta com zumbis do que com outros bichos Do que com o boss Agora só jogar o dado de dano Não, burro O dado de dano É pra acertar duas vezes É pra ver se acertou mesmo Deixa eu ver se você tem algum palito que você pode... Eu gosto que o BS tá sugando a minha placa de vídeo Ah, bem lembrado Peraí que eu tenho que colocar um negócio pro chat Eu tenho que ativar umas coisas depois É, Rafael, como é que eu coloco essas porra na barra de coisa aqui, hein? Ah, embaixo? O que não... É só arrastar Mas o que não tiver dado Acho que não dá pra usar É só o que tiver dado Esse aqui com você E o que mais tem que... Não, mas é... Ô, caralho Puta, caralho Aqui, pronto E o mago chegou Tomando conta do negócio É que eu tava apertando o outro E era no outro canto Pronto Tá Oi Vocês veio... Vocês veio no... O Vedalken que vocês falaram Pouco tempo atrás Aparecendo atrás de vocês E lançando um... Uma labareira de fogo Num dos zumbis Mas um chamuscado na... Na cabeça do cara E a roupa dele tá pegando fogo Ele não matou Ele não matou, velho Ele não matou, velho Ele não matou, velho Ele não matou, velho Pipim Eu vou usar o baixinho Eu vou usar o baixinho Ele é muito mal hoje, né? Oi? Tá competindo pro japonês Tá intimidado Por mim Você usou o que, né, Pipim? É o Secret Flame Mas não deu bom, viu? Spoiler, deu bom Vocês veem o Scott todo feliz Fazendo... Chamando a labareira de fogo mágico dele Só que o zumbi... Qual dos zumbis que você tentou acertar? O... O zumbi 1 Tá... O que tá mais próximo É... O zumbi sem braço Ele simplesmente... Dançou e... E a labareira não teve efeito contra ele Detalhezinho da massa Eu vou atacar o zumbi aqui de cima de mim Você vai atacar ele com o que? Ah... Florete? O que falar? Você tem o florete, sim Ah, vai com o florete mesmo Eu jurava que você ia jogar uma adaga nele Eu vou economizar nas adagas Você pode pegar de volta pro... É, a adaga não quebra, né? No florete Então tá, eu vou jogar a adaga nele Tá Vem ter no personagem, caralho Você falou que o seu personagem vive pra jogar adaga nas pessoas Eu nem lembrava disso Bom, bem lembrado Peraí Eu como seu mestre estou aqui pra te ajudar Você tá vendo que tem o de cima e o de baixo nas adagas? O de baixo é o de arremesso, tá? Daga... Daí tu pega aquele dado ali mais 5 E joga em qualquer um dos dois Peraí que eu tô perdido Lembra que tem um bracinho em direção ao Scott Pippin É, tá em actions, tá vendo em actions Tá vendo duas adagas? A de cima e a de baixo Uma delas tem um ícone de bombinha E a outra tem uma... Uma espadinha O ícone de bombinha É o que você pode arremessar Tá, vou arremessar É, você tem que jogar na torre Você tem que jogar direto no bicho Você acertou, tá? Dá o dano nele Pega esse dado e joga em cima do bicho Faz uma vez só pra você ver como é que é Esse resultado vai ser desconsiderado, tá? Tudo bem se você tirar 20 Ainda bem que... Tá bom, né? Ah, você acertou 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 Agora dá o dano Agora você pega aquele dado do lado direito Onde tá um D4 mais Bars Piercing E joga ele Só os dados de um aqui, credo O meio elfo Sacou uma das adagas que tem preso no... No corcelete de couro Na frente do corcelete de couro dele E simplesmente arremessou no peito do zumbi A adagada tá presa no peito dele Enquanto ele tá andando Que fofo Que bom Eu dei uma arma pra ele Vai me abraçar agora Dei uma arma Primeira a mão usada no... Nele E o segundo a mordida no... No trapão Nossa, pode ter essa arma Qual é o que? Categória de armadura Deleze Nossa Que bosta Você... 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 Recebeu um zumbi Que tá com uma faca no peito E ele tá te... Uma... Mordiscando E... Você tomou uma mordida forte no ombro Tira a faca dele e enfia nele de novo Opa, sou eu Donate Vamos dar porrada, né? Já mata logo o bicho Isso Já dá o dano na outra Já dá o dano na outra Pode vir pra cá Só pra... Né? Não morreu A tartaruga ela... Ela afunda o resto do zumbi no chão Passa por cima dele rolando E chega na voadora no outro zumbi Que tá ali perto da... E joga ele lá pra baixo É, se você te... Eu deixo eles fazerem um teste de força Se você quiser Nã... Né? Essas horas nunca dá certo É que você trouxe que cai você não embaixo Né? Porra, mas um teste de força Você tem 20 de força, Marcel? Quanto que eu sou modificador? Mas não faz não Mas só pra saber É... O meu de destreza era mais 4 E eu caí da ponte Então não faz não O zumbi ficou desconcertado com... Com o ataque da... Da donut Ele quase caiu Tentou dar uma abraçada no drenor Porque era o alvo dele pro spell É... É... Qualquer coisa que se tirar você mata É, então Menos o alvo O alvo Ele deu um passinho pra trás Desviando o golpe do zumbi E meteu uma flecha na cabeça dele O zumbi simplesmente caiu pra trás Morto O xp que a gente vai ganhar não valeu nem o tempo da luta Cê pá Não, mas eles iam estar aqui pra eu não te revisar Olha aqui vocês agora Estou muito curioso pra saber quanto foi de xp Você é mesmo? É, eu tô assustada Obrigada pela curiosidade Os zumbis estão mortos Bom, então parece que alguém resolveu voltar E aí eu olho em direção à porta Eu não estava mirando no zumbi Ainda bem que eu vou, então Eu tava mirando do trono Eu não fui arrancar o trono, é muito feio cortinas não combinam com esse lugar o que mais está do lado de vocês que vai lá para baixo tá ao menos você resume isso e é a figura ainda tá lá embaixo no altar é o óleo sim encapuzado ou encapado é bom da outra vez quer dizer duas vezes eu já gritei deu bem errado aqui né então é porque você quer gritar de novo não parece ter alguém lá embaixo e pode a gente continuar vocês vão tentar recuperar o que vocês usar o que eu tento pegar as flechas que estão no zumbi não é o ralphlin esse elfo burro ia largar as flechas de novo não é o ralphlin você recuperou as duas flechas não é sim são as três flechas três flechas e aí coloca de volta aí e eu eita como eu coloco de volta aqui que legal e eu limpei a daga limpo? não é bom né Eu limpei na roupa do Pipi Eu gosto muito engraçado Desculpe, mas foi sem querer Eu mirei na minha roupa, mas foi na tua Na verdade eu tava tentando enfiar no seu coração, mas só deu pra limpar ela mesmo Ficou muito na cara né E aí time? Você quer ir pra escada ali ou não? Dá pra se curar antes ou não? Vai ficar machucado o tempo inteiro aqui Vocês tem magia, vocês tem magia Eu posso fazer uma rézinha aqui Você tem a sua habilidade que pode fazer o discurso por 10 minutos Da vida temporária pra todo mundo Sim, ele fica falando por 10 minutos Aham Eu tô chorando por isso Eu tô podido, eu tenho que fazer discurso Deixa eu procurar um discurso aqui no Google, peraí Não serve qualquer discurso porque senão vai achar do Hitler aí no meio Não seja ruim Quer dizer É... Discurso motivacional Por que vocês estão procurando discurso? Porque ele tem cura o... Porque ele tem cura o... O Derezin? Ele tem... Ele tem cura só que ele tá falando de uma habilidade dele que é... Ele dá ponto de vida temporário pra todo mundo Ah, mas é uma hora não é? Não, a dele é até o próximo combate meu querido Então, mas... Incluindo o combate Incluindo o combate, não é tipo até o próximo combate aí Tá, entendi Até o próximo combate Tá bom Eu vou fazer um discurso aqui, peraí Tô virando pra todo mundo, ó Vou subir aqui na cadeira Todos olhou pra mim Grêmios, cutroianos Amigos Tá, tempo Peraí É... Parece que nós somos um time agora Me ajudamos muito bem Mesmo com esse maluco azul aqui que eu não sei quem que é Mas é isso aí Vamos em frente Que juntos somos um time Rafael, eu posso ir embora da galera falando sozinho? Eu quero saber qual tá sendo a inspiração dele Avengers Assemble 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 Mas o que é esse maluco azul, velho? Eu tô virando ele sem querer O Niblet? Vocês viram ele, porra Mas que raça que ele é? Não sei Vedalken Não interessa pra você, palhaço Mano, eu tô falando fora do jogo, dá um minuto aí E eu tô falando fora do jogo também Ah, tá Mas vai com uma loucura então Ah, pra você usar, peraí Cara, eu já preciso ir no banheiro, mano, que vocês estão fome Pra me sentir motivado e bater palmas, tá? Eu não vou rolar um dado pra sair da cadeira, né? Eu vou sair daqueles que ela caia Uma caia lá embaixo Bom, rolou aí já? Peraí, vocês vão recebeeeer Nível 5, mais modificador de carismos Ganham 10 pontos de vida cada um Carai 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 A gente ficou motivado mesmo Foi um baita no discurso, né? Então I have a dream Vocês estão lá com seus pontos Cara, mas todo dia é um rap Todo dia é um rap que o Stradipad Não tem mais pessoas como antigamente Não pode sair do castelo, né? Quarentena, velho Mais que um monte de nevo aqui em volta E aí? Tá, eu me viro pro Niblit e falo Bom, parece que resolveu se juntar a nós, afinal Niblit, certo? Oi É, tô fazendo Niblit Não sei se ele ia me juntar a vocês Apenas ataquei um zumbi porque tive vontade Bom, continue tendo vontade de atacar nossos inimigos E vamos nos dar bem Hum, muito direto, muito bem Bom, quando vocês ficam falando aí eu vou me... E se não for se juntar, então me devolve o buff aí Acho justo Vambora, vambora Aqui é o buff é reto Se for torto, eu tô com a tartaruga Deixa o azulão pra trás aí, que pode ser ele A tartaruga vai descer a escada? Tô, tô descendo a escada Geral Conforme você vai descendo a escada, ela começa a grunhir Como se fosse... Eu voltei, recuei alguns passos Aquela gorda lá na frente né, vai que ela derruba tudo Mas não, ela consegue descer de boa Achei rude, continua Abri aqui a passagem Pode ir aí, ó Eu fico de... 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 de guarda aqui Poxa Caralho, já chegou com força ali, né? Achei que tava todo mundo descendo junto, né? Tá todo mundo descendo mais um de cada vez na escada aí Porque é uma vagonina, a gente tá com medo dela quebrar e todo mundo se machucar É, eu tenho construção É, se todo mundo desce Ou seja, tá todo mundo descendo, né? Sim Vai, Pipi Estou te esperando O pessoal acha que é videogame, tá andando com joystick aqui É, então Vou tentar roubar o Pipi na hora Bom, a gente chegou aqui embaixo Que desgraçado Dá... Cadê a Megatron? Não, é esse mapa aqui Impressi Limit Limit Letcha Te arrumei na ordem que vocês tão Vamos executar O que é isso? Tô confusa Vocês tão descendo Mas cadê a gente? Ah, tá Como assim cadê a gente? É que bugou, mas já resolvi Ah Peraí a gente já desceu, né? Tô descendo, é isso? Vocês tão descendo a escada, assim Só coloca aí a direção que tá Quem deve ser o primeiro e tudo mais Marçal tá na frente lá na porta Sai daí, Marçal Sai daí? Então tá Tô lá na frente, lá na porta A gente já desceu O porra, peguei o errado aqui, peraí Não, não clica nos outros Porque vai mudar o tamanho Não, não sei, tô tentando pegar o meu É que tava em cima Pronto Mano, eu acho que cinco pessoas aqui Começa a bugar, né? A parada Eu tô logo atrás da tartaruga, Rafael Tá Você chega aí na parte A gente tem duas alcovas com estátuas Estátuas de cavaleiro, tá? Ambas as estátuas Elas têm uma armadura pesada Estão com armas Elas têm cerca de oito pés de altura O corpo deles é bem musculoso Tipo Uau Vocês conseguem ver sombras escuras sobre o rosto deles Não conseguem ver afeições deles Por causa do que eles têm capacete também Parece que tem um japonês pedindo um pedido de amizade na Epic Games aqui Que porra é essa, véi? É o quê? Veio um nome japonês aqui pedindo para adicionar na Epic Games Não é nenhum de vocês aqui, não, né? Não, cara, é o Leandro Não Descoberto Ah, vai que é o Leandro, não sei, véi Não, porque não sei o nome, véi Não, dessa vez Mais hora pra trás Beleza, a gente entra na capela aí, né? Eu continuo andando aqui É que eu parei aqui achando que ia acontecer alguma coisa Mas eu continuo andando Todos continuamos Quando vocês se aproximam aí dessa parte Vocês veem que a figura Ela ainda está sobre o altar Não se mexeu um único centímetro Tá A gente está andando como grupo Tá, assim É só que a galera não está movendo os bonequinhos aí Tá, eu olho pra trás assim A não ser que alguém realmente quer ficar longe Aí fala, tipo, eu estou longe Não, não, eu não estava movendo Eu estava atrás do Pipo Tá Beleza Eu não sou a melhor pessoa aqui para começar uma conversa Então Correu de novo? Vocês são muito chatos aí É isso aí O seu amigo elfo fará as apresentações Em cima do altar Vocês conseguem ver diversas coisas Várias figuras angelicais pequenas Tipo Vocês veem vinhas e coisas tipo Como se fosse uma espécie de Relicário Para um ritual Não, mais ou menos Para um ritual É, eu consigo perceber alguma coisa com sangue? Tem um único fecho de luz Caindo sobre uma estatueta de prata Pô, Rafael Oi? Eu consigo usar o... Prestige... Carai Prestige Station? É No rosto dessas estátuas? Hum... Usar o quê? Como é que é o nome disso aí? Então, prestige... Prestige Station Prestige Station Mas na prática? Não Você consegue Você quer castar aí? Você quer castar prestigitação nas estátuas? Quero O que é que isso aí faz? Um monte de coisa Você pode fazer uma cor Uma marca Zero jogo Vocês veem o... O elfo lá atrás... O elfo O vedal que é lá atrás Ele ficou um pouco para trás Para castar magia Ele ficou aproximadamente 6 segundos Castando a magia Hum... Logo após ele castar Um... Iluminou por um certo... Um pequeno período de tempo Uma das estátuas E ela Ficou bem limpa Como se fosse nova Você pode ver com maior clareza A feição do rosto Dos... Das duas estátuas São... Aparentemente Nobres guerreiros É... A imagem que te remete Eu consigo rolar... Inteligência Para você saber Se conhece Se já ouviu falar É Hum... Joga... História para mim História Para não dizer que a gente nunca usou Não Não conheço Não Nem ouviu falar Deixa eu ver Está tudo bem aí Nibleth? Hum... Estas estátuas me parecem um tanto estranhas Não lhes parece esquisito Que estão tão limpas Em um lugar tão sujo Há estátuas como essa No castelo inteiro Algumas limpas Outras sujas Quando chegamos Tem alguma... Mas não iguais a essa Algumas... Algumas vivas É, Marcelo É melhor sair de perto daí, hein Mas sim É estranho que tenha Alguma coisa limpa Num lugar como esse abandonado Mas talvez Aquela pessoa Consiga nos dizer Alguma coisa Eu consigo usar o Insight, Rafael? Logo em seguida? Ah... Você pode me dizer Exatamente pra quê? Pra verificar se Tem alguma Manifestação Tipo, dentro dessas estátuas De... Não, o Insight seria No sentido de Alguém falar alguma coisa pra você E você quer saber Se a pessoa está mentindo pra você Nesse sentido Se tem segunda intenção No que alguém está falando Nesse caso Então Teria que ser o quê? Tipo... Inteligência Inteligência? É Vou rodar uma inteligência aqui Então, hein Foda-se Aí... 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 Se tem alguma coisa Tinha... É... Ah... É... É... Não se... É... 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 dando um relento pra vocês conseguem ver mais longe, tá? Lá no fundo, vocês conseguem ver um penhasco. Lá na parte, a Madrigalos Party. Entendi. Já verifiquei aqui as estátuas, eu me aproximo um pouco mais do grupo. Aqui não tem janela, né, Tietê, onde eu tô? Hã? Muitos cachorros, peraí. Aonde, aí, onde você está, o que você perguntou? É, eu me aproximo aqui, tem alguma janela? Aqui, onde eu tô? Ah, tem os vitrais. Aqui? Vitral. É tudo, assim, a volta inteira. É, vitral e na parte mais perto dos bancos tem janela que tá quebrada. E no canto oposto, vocês têm as que estão com madeira pregada. Bom, o lugar é todo estranho, mas madeira pregada é nova. Bom, a gente se aproxima do cara, né? É, eu não tô me aproximando. Eu já falei que eu não me sinto confortável. Tá bom, eu me aproximo. Eu continuo aqui desse lado. Um minuto. Eu vou pro centro daqui do corredor da, entre as cadeiras, entre os bancos. Eu tô meio perdido agora, a gente tá olhando pra quem? Tem uma figura aqui, ó. Porque normalmente o Rafael coloca uma figura. Então, o fato de ele não ter colocado, eu espero que é porque não tem o token. Não porque se a gente visse a gente ia causar... Entra em batalha, é. Rafael, tá aí? Tá, sempre aí. Aparentemente é um ser humano. Pelo que vocês conseguem ver. Ele tá com uma capa bem bonita. Tem pele e tudo mais, adornando a capa dele. É isso que vocês conseguem ver, tá aí. Vocês vão chegar mais perto, vão tentar virar pra ele, porque ele não tá indo na direção de vocês. Ah, eu tenho que chamar a atenção dele. Nossa, mas ele não ouviu a briga, a gente entrando, a gente conversando. Não sabe se o cara é surdo, velho. Dos ouvidos? Eu tenho que chamar ele, então. Tô aqui mais na frente, ó. Boa noite, senhor. Não há resposta. Ah... É, então eu fiquei de pedra, só tô em carisma. Passa nele aí. Mano, eu ia falar o quê? Eu ia ficar aqui do lado dele, consigo ver agora, pra ver se ele tá me olhando aqui? Quando você se aproxima aí, você vê que é um humano, mesmo. Ah, ele aparentemente tá morto, tá? Aparentemente você tá morto. Eu consigo inspecionar ele pra ver se tem sinal de vida, alguma coisa? Você vai tocar nele? Porra... Não, é... Não, é... Ele falou pra eu não tocar nele? Como eu estava te falando... É que você viu. Ele tá com uma cota de malha, tá? Ah, tem uma massa no chão. Ele está inclinado. Massa, massa. Uma massa no chão. A capa dele tem um fio de ouro na capa. E... E é isso que vocês estão vendo. Vai no responde... Dedezinho, não se aproxime ainda. É, também afasta um pouco. Da última vez... Que parecia que é alguma coisa morta, Nós fomos atacados por zumbis. Eu... Rodo um survival aqui. Eu não quero ter. Você não consegue encontrar nenhum morto-vírio perto de você. Bom, eu não diria que tem mais nenhuma daquelas criaturas infernais aqui. Talvez seja seguro se aproximar. A hora de falar criatura infernal é que... Criatura infernal são diabos. Diabos. É o jeito que eu tenho de fermar eles. Eu não conheço diabos. Eu conheço... Undead. Criatura abissal são demônios. Do jeito que eu chamo eles. Vou chegar próximo dele e tentar chamar a atenção dele pra algum dado que eu posso usar aí. Acho que o microfone ficou longe, peraí. Você ouviu o que eu falei? Você perguntou se tinha algum dado que você foi utilizar pra chamar a atenção dele. Isso. Você pode tentar chamar a atenção dele com uma performance? Você pode tentar persuadir a atenção dele com uma performance? Não. Não chega a ser assim. Não. Não chega a ser assim. Vai, faz mais um show aí. manchando ele, exatamente. Senhor está nos ouvindo? Você está vivo? Pode... V geht aqui em meio. perguntas? Passando a mão assim na frente. Esse... A pessoa que está aí não se moveu um único centímetro. Ah, então... Vou roubar a capa dele. Não, tô brincando. Não vou roubar, não. Eu me aproximo pra tentar ver o que tem na mesa aqui. O Niblet tá longe pra caralho. Ele tá com medo. Tem... Peraí. Uma coisa aqui. Ah, tem um... Tem uma estatueta de 12... Aproximadamente 12 pés de altura. Feita de... Pura prata. Ah... Parece um clérigo ajoelhado em suplicação. Ah... Essa pessoa que está em frente aparentemente estava tentando tocar na estatueta. E... Eu não tocaria nessa estatueta se fossem vocês. Aparentemente foi o que causou a morte dessa pobre criatura. É... Peraí. É preciso só de... Parece que o elfo Finalmente disse algo prudente E você tá vendo o que daí, ó Azulzinho Só estou na risada da discussão deles Problemas de seres de baixa inteligência Contam apenas com sentidos Os cinco sentidos Bom, vocês dois não vão ficar discutindo aí De novo, né? Por visto ninguém reconhece essa pessoa Não O pobre morreu tentando pegar alguma coisa aqui Ô Smurf, você sabe de alguma coisa? Meu nome é Niblity E é bom que comece a lembrar dele Então, baixa inteligência Não consigo lembrar Mas reconhece? Sim De quem se trata? Amigo seu? Uma máquina de datilografia Ou não Eu não tenho amigos Tô leal apenas Desculpa A minha igreja Desculpa É que correu uma lágrima Agora que você falou Não tenho amigos Não tenho amigos Eu até não vi em preto assim Desculpa Caraca, tá sendo muito difícil interpretar esse bicho Então já que você Deve ser difícil fazer amizade Sendo um bicho azul Safe Bom, já que me parece uma pessoa religiosa Consegue dizer alguma coisa dessa capela Algo que possa nos ajudar a Sair daqui Ou descobrir alguma coisa Sobre a estrade Ok 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 Llegado Ok Ok Tô esperando aí que eu acho que o Tete editou muitas coisas pra ele E aí ouvimos os cachorros do Strade lá fora O Strade precisa de um canil aqui nesse castelo Ou bindar o microfone Verdade, você não tem um antirruído, eita Tem, ele tem, mas é isso que eu ia falar Mas não dá muito certo quando você tem uma matilha de cachorro, né Bom, pronto, toda a informação que eu podia passar foi dada Legal que eu não recebi nada Eu olho aqui pela janela pra ver se tem alguma coisa lá fora Até longe, o penhasco lá, assim É tudo que você tá vendo aí, porra É, tá, tá Então, aí você vê um jardim, tá bem bonitinho o jardim E aparentemente bem cuidado E tem uma parte mais elevada que é pra ficar olhando lá pra baixo Que você não consegue ver muito daí Tá, o jardim tá no mesmo andar, assim? Tá no mesmo nível ou tá mais embaixo? Aproximadamente no mesmo nível, nível térreo Bom, toda essa sala aqui é estranha Você pode sair por uma das janelas pra ir lá pra fora pro Jorge, se você quiser Sim Terminar de quebrar os vitrais de vocês O feixe de luz tá sobre a estatueta, tá? Só pra avisar Bom, é esquisito Todo esse castelo aqui, esse é o único lugar com vida, basicamente Até um jardim Será que o cavaleiro vai sentir falta da massa dele? Vocês vieram para Barovia Sem saber O que é este lugar? Eu não tive muita escolha Eu só apareci aqui Então viemos por opção Se puder compartilhar um pouco da sua inteligência conosco Não posso Minha religião não permite Deixa eu tentar fazer um check de carisma com ele? Persuazão? Eu posso falar com ele Somos todos juntos Com um objetivo em comum, acredito eu Por que você não pode divulgar mais informações? Porque com certeza Meu objetivo é completamente diferente do de vocês Eu vim em uma missão Você veio aqui de propósito para Barovia? Sim Deliberadamente Por ordem de minha igreja E você E o que você quer O que a sua igreja me mandou fazer aqui? Eu não posso lhe contar isso Ele acabou de falar que não pode falar Porque eu acordo com a igreja Muitas vezes você enche tanto saco Que ele muda de ideia Mas você não pode dar Não, pode falar Eu ia perguntar uma coisa para o TT Está chovendo lá fora? Sim Se eu fosse você Pegaria esta massa Eu? Não vejo nenhum outro guerreiro por aqui Ela é guerreira, ela é monge Eu sei que ela é uma monge Mas ela é uma classe guerreira, né? Ela é cheia de inteligência? Não me interessa Eu não lembro se ela pode usar massa Espera aí Eu Ela briga com o que afinal de contas? Com a mão? Com as mãos? Com as mãos Ou com o bastão Ou com as mãos Com os pés Com o corpo Que pena que eu vi, Rafael Ou estrela ninja Rafael, o ícone Da raça da tartaruga Lá no site do Day dela Está com uma massa na mão É que pode ser uma tartaruga bárbara, né? Então, mas é da classe Isso daqui é da classe É, é que ela pode ser uma tartaruga bárbara Ou uma tartaruga fighter Em teoria, ela pode usar massa, tá? Mas ela não consegue usar nada Mas nada de monge com os negócios Tipo, ela como bárbara, ela sabe usar Mas se ela quiser usar as habilidades de monge Se ela quiser usar as habilidades de monge Ela tem que usar as armas prendidas pela ordem de monge Então fodeu, não tem nenhum guerreiro aqui Oi Não Tá bom Eu pensei em pegar a massa pra vender Então, a massa Deixa eu ver Acho que o Scott pode usar Só que ela não tem força o suficiente Caralho Caralho, eu posso carregar 300 Com certeza, porque na hora que pegar a massa Vai ser igual o Goondir Ele vai levantar e vai descer o cacete em todo mundo Ou na hora que tocar na estátua O primeiro a ser cobrado vai ser o Drenner Sua religião também não permite que você nos conte quem é essa pessoa Olha só, ele já não te permite que você nos conte o que você está fazendo aqui Você tem certeza que vai conseguir fazer o que você precisa sozinho? Talvez sim O que que acontece esse talgazão? Não tem que decidir Bom, de qualquer forma estamos aqui dentro desse lugar horrível Chegou meu pastel Desculpa, Demônio Pode falar Eu acho Mas eu irei ajudá-los Até que Atinga meus objetivos Acho que isso deve bastar pra vocês num momento Que que é? Vou ajudar vocês até atingir meu objetivo cacete Ah, tá Quem esmercha é mais educado? É o Gagabel Eu sou mais alegre Ele quer ganhar na mega-sena Do Do Strad Na Loto Barovia? Seu Strad, roda a roleta Mas vem pra cá, vem pra cá Ah, oi Mas quem é o vencedor? Rahadim Ah, o Strad Hoje Aí chega lá Aí chega lá o Pipi e o Bambu E o Bambu? Cara Eu não sei o que vou fazer Ninguém vai pegar massa? Ninguém consegue usar Ah, o ícone é esse aqui Olha, eu tinha uma foto e não lembrava Icon of Ravenloft Você conhece alguma coisa sobre esse ícone, Niblitch? Peraí, um momento Tentei, eu conheço alguma coisa sobre esse vídeo Eu tô tentando ler nas cartas Posso dizer que sinto uma magia desagradável Emanando dessa figura Desagradável a mim, pelo menos Tô bem tranquila de pegar qualquer coisa daqui Ele falou isso Eu também não quero encostar em nada daí Eu gosto que as notas da Marcela Da carta é assim O seu inimigo Carta do fantasma Lá, lá, lá Está Esta carta Liderará vocês até ele Olhem para a tumba do pai Muito precisa As anotações Disponha Ah, chegou uma hora que eu não aguentava mais Bom, não Não vejo nenhuma conexão aqui com as cartas E nossa sorte que madame é Valeu para nós Então vocês não vão tocar na massa Vocês não vão tocar na tato, certo? Certo Você até está falando tanto Que eu não sei se é para tocar Eu fico confuso quando ele faz isso Bom Eu falei o que tem aí Se vocês querem pegar ou não É com vocês O Amizade aí Aparentemente morreu A descrição foi essa Aparentemente morreu tocando a parada Ah, então Baseado nisso Nessa daí Eu não vou tocar na parada Porque pode ser que eu também ingele Igual o amigo Bom, então vamos Vamos sair daqui Aqui tem outra passagem Vocês tiram conclusões muito precipitadas Toca aí na estatua É, pega a estatua Estatueta aí Então, mano Eu acabei de dizer Que essa estatua Temanda uma energia estranha E desagradável A mim Não disse que tem o mesmo efeito Em vocês Ela tem o mesmo efeito Ela tem o mesmo efeito Em mim Não tem efeito nenhum Pelo menos não foi descrito Não, tô falando sério Não foi descrito isso Então eu tô contando Que não tem nada pra mim Mas o cara que era um humano Morreu Você é um elfo, né? Então tá safe Vai tofu Pois bem Vamos embora É Vocês querem ir embora então? É isso que eu tô falando? Ninguém vai pegar a máscara? Ninguém vai tocar na tua estatua? Ah, tô de boa E, bicho Você acha que a energia Dessa estatua Pode nos ajudar De alguma maneira? Não sei Se encontrarmos Uma outra pessoa Igual a você Por exemplo É assim A energia faz mal pro cara Se aparece um outro mago Às vezes Um outro Sei lá o que que é ele Se aparece um outro cara Deixa aí Eu posso esfriar Estátua na cara dele É isso que tá dizendo? Tipo o gato Com a Com a Tartaruga Deixa meus problemas Em paz Eu não sei os efeitos Que isso possa ter Em outras pessoas Além de mim Que efeitos terem em você? Eu não sei Eu não toquei nela É, pra ele poder saber Ele tem que caçar Magia de identificar E pra ele Pra ele poder caçar E identificar Ele tem que tocar Mas que caralho Eu consigo convencer ele a tocar? Não Ah, pode conseguir Pode convencer Precisa de persuasão? Sim ou não? Sim ou não? Então, eu tô falando Não com dados Se você quiser convencer ele Por RP De vida Ah, tá Então não A gente não consegue nem trocar ideia Com o coitado do Niblet Sem amigos Todo folgado Todo folgado Nada que me interesse Todo folgado Eu já dei várias dicas, mano Então toca aí no bagulho Vocês querem que eu toque? Tá bom Rafael, eu vou tocar na estátua Não, eu tô passando mal Você não consegue convencer ele pelos dados Aí o Shiji foi lá E a sua psicologia reversa Não, vai Aí eu pego o bagulho Peraí Eu falo assim Eu falo assim Gente Faz a observação Vai que eu faço merda Não, é que a minha observação Do meu personagem É que eu não me interesso Por nada dessas coisas Por isso que eu tô cagando E tipo Andando assim pela sala Eu não posso Simplesmente chegar em Mas você tem que separar Que o interesse Não necessariamente É porque vale alguma coisa Talvez é porque vai salvar A nossa vida Entendeu? Mas eu digo vocês E mostro o interesse Vocês não tô mostrando Entendeu? É isso que eu tô falando Não, mas você pode enxergar isso Você pode achar isso Que a nossa vida tá em perigo E que aquilo pode salvar Gente, gente A estatueta Parece um ícone religioso E a religião dele É diferente dessa E ele acha que não é bom Pra ele tocar Eu sei Mas eu não sei nem esse detalhe Mas ele e o cara Que gelou aqui do lado Que ficou em choque Mas vocês estão supondo Que foi a estátua que causou Foi a descrição Foi a descrição Eu tô seguindo a descrição Parece que o cara morreu Tocando a parada Você não tá vindo porra nenhuma Você tá fazendo uma suposição Não O T.T. descreve Eita Descreveu Descreveu isso Ele descreveu O corpo do lado Da porra da estátua Não, não Ele descreveu Parece Parece que ela morreu Ele falou desse jeito Parece que ela morreu Tentando tocar o negócio Você não sabe Isso agora Teve um ataque do coração Exato Mas já é o suficiente Pra não Eu sei que não quer dizer Mas já é um negócio Pra você ficar longe Suposições Que foi a estátua É isso que eu tô falando Sim Baseado na descrição Óbvio Tá, enfim Mas o que eu ia dizer Antes Eu ia falar o seguinte É Bom, esse lugar parece estar Abandonado há muito tempo Parece que ninguém Vem aqui E se essa pessoa Era um aventureiro Como nós E veio buscar esse item Talvez ele servia Pra alguma coisa Que não sabemos ainda Eu não consegui conectar Com nada na Banda Mieva Mas acho que não custa Nada levar conosco Eu vou mandar um espanhol Aí agora O que eu falei Eu falei espanhol? Não Você falou muito Isso Peraí que eu já volto Caralho Leandro, o que você acha Da estatueta? Você como o único membro Do grupo Que é bem religioso Tira Com Ele e o Niblet Entra na minha casa Entra na minha vida É que o Niblet O Niblet É um fervor diferente Enquanto o Scott Ele vive Pra igreja Assim Tipo De uma forma diferenciada Eu sou um instrumento Da minha igreja Praticamente Então gente Eu não tenho nada disso Por isso que eu falo Vai Que eu tô louca Pra tocar os negócios Eu quero saber O que o clérigo Do grupo acha De primeiro momento A estatueta Por si só Não Não teve impacto Pra Tipo Eu sinceramente Não sei o que pensar Sobre a estatueta O que me deixou Muito atento Foi a massa Eu só não peço pra você ver inteligência Porque eu sei que a sua inteligência é baixa Como eu vivo dizendo Porque A gente tá falando Dentro do personagem A gente tá falando Fora Só pra saber Dentro Dentro meio fora Tipo É fora Mas dentro Da tua ficha Porque A imagem Não me leva a nada Pelo menos Nenhum Primeiro momento Mas O que me Ficou Me impactou Foi o fato Do cara Usar uma massa É algo muito característico Ao meu ver Ao meu entender Mas eu não consigo O cara que fala tentando tocar É Mas eu não consigo A massa é dele A massa está no lugar E o cara está em outro É A massa está no chão É porque No meu entendimento Do que foi descrito Eu imaginei Que ao tentar Tocar alguma coisa Poderia estar na mão dele E ele deixou cair Aí o que me O que me faz A confusão É o seguinte Tipo Com o comentário Que o Nibrit Fez Eu não consigo entender Se foi tipo Pode ter sido A estatueta Pode ter sido Alguma coisa Mas Afetou ele Pelo fato De ser Alguma figura religiosa Porque o Nibrit Também não sabe Ele não sabe Exatamente Ele sabe Que A estátua Não emana Uma energia Adequada Digerível A ele Para ele Eu vou ser muito sincero Eu estou muito curioso Então Eu estou cagando Vamos trabalhar um pouco Na comunicação Guide de grupo Tá A pessoa curiosa O Ralfling Eu acho que o Ralfling Tem que tocar Até mesmo Porque ele é um clérigo Exato Então E é uma estatueta Feita de puro Pura prata O que que vocês Entendem por prata Que ajuda a matar Vampiro Prata é um dos elementos Prata é um dos elementos Mais puros Existentes Até hoje É tido como um dos elementos Mais puros Existentes Voltei E geralmente São coisas Sagradas Para alguma igreja O que vocês resolveram aí? Perdão A gente resolveu Que o A gente vai resolver Que o É isso aí Que ele é clérigo? Ele é clero Que ele é o mais curioso Da party Ele não reconhece nada Da estátua Mas da religião Dele Nem nada Não Ele não reconhece Play religião Ele é reconhece Como um ícone religioso Entendi Tá bom Então eu vou ficar aqui Então eu vou ficar aqui Só para garantir Se ele explodir Eu não estou perto Por que você não pega A dedezinha da massa Tem uma massa no chão Fica a dica Mano a gente está perdendo 40 minutos aqui Aí o TT vai escrever assim Tá bom Você pegou o item Coloquei no teu inventário É exato Para vocês aprenderem A ser mais decisivos É que eu estou explicando Para mim nada me interessa Eu estou cagando Eu estou olhando confusa Para vocês Tipo gente Por que a demora Eu só quero Não me fuder Basicamente Onde que está O chumblo então Porque eu vou Conseguiram Caralho Na frente Não acredito Voltar Voltar Não é possível Eu venho Eu aproximo Estou atrás do casco aqui Que isso Peraí Tá bom Faz um teste De Constituição Para mim Faz um teste De Animal Hand Quem que usou Pote Vocês veem O Ralph Vocês veem O Ralph Tocando Dedando A estátua Que motinho E é isso Ei É para a gente Fazer alguma coisa Só para você ver Ô Ô Batinho Tudo bem É É mesmo Ele está paralisado Perdeu o poder da fala Não estou pensando Ataca Ataca Já volto Rafael Se eles forem para outra sala Me leva junto Qual é o tamanho É o mesmo da figura Doze pés Doze Caralho Não Doze polegadas Doze polegadas Polegadas Eu consigo É O problema pode ser prata Também Mas eu consigo Carregar Porque imagino que Por prata pura Deve ser pesado Deixa eu ver o peso Eu já te falo o peso Qualquer coisa Manda para nós Vai tocar Só encosta nele Antes Estou esperando ele Falar O certo é assim Tartaruga Se eu não conseguir o peso Eu elimino o meu peso E trouxe ele para você Dez Pode carregar algumas coisas Para mim Claro Mas Você sentiu algo especial Com a estátua Diferente daquele ali E aponto E aponto Para o encapuzado Eu também não sei dizer Eu não tenho certeza Mas agora Também não tenho tempo Para tentar fazer Mas Mas ele não Correu eu tocar É Mas é melhor Só Eu tocá-lo Estou bem de boa E alguma coisa Só acontece com um É um conselho Passar corda Para ela É Foi o que eu pensei Também dar certinho Vou passar os 50 pés De corda Para a Dani Dá uma olhada No ícone Legal que ele falou por enquanto A massa tá no chão também Vamos deixar a massa lá? Vou pegar, vai, vou guardar pra mim Tem massa, tem a capa do maluco Ele tá usando uma armadura Alguém vai tentar pegar a massa? Eu só pego a massa, vai Pra guardar Você tenta pegar a massa? Tento Ai meu Deus Você consegue pegar a massa? Safe do safe Você consegue sentir Uma espécie de Energia vindo da massa Só que você não sabe dizer ao certo o que faz Pra você tentar descobrir Você teria que gastar um tempinho Ou magia pra tentar Tipo, das duas uma Ou você se atura com a arma E faz a arma Parte da sua alma Por um tempo Porque é Mágico Ou você Usa uma magia de identificar Como você não tem magia de identificar Tem que se atunar com ela É mágica Tem a capa Tem a capa Que é bem cara Também Bonitinha E tem a armadura De cota De malha Bom, eu tô de boa De ficar pedindo os mortos Alguém mais quer roubar o morto? Eu me arrependi Pior que você colocou dessa maneira Não, tô brincando Tô de boa Morreu, morreu Eu consigo ver se ele tem flecha Né, ele? Hã? Vai que Porra, Denis! Ele não tá aí, eu acho É Sim, ele tá aí Hã? Ele falou que se... Sei lá Não tem nada Ele mandou o presente de aniversário já Hã? Não, mas acho que ele não tá aí Ele falou que ia... Sei lá o que É que se a gente fosse pra Ultrasada Pra levar ele É que deve ter chegado agora Gente, gente Ele deu praticamente tudo que eu queria Da porra do Fantasy Ground E tem uma canhada de coisa pra jogar Pra colocar no jogo depois É sim Que fofa Me dá a boca Quer dizer... Ih, tá gravando Alô? Cara, eu vou clipar essa Aí eu precisava Ok Cês não roubaram Cês não roubaram a capa nem a armadura do cara, né? Não Eu não me interesso, pelo menos Voltei Porra, Denis Oi Muito obrigado pelos presentes O que foi, caralho? Os presentes já chegaram, porra Ah Ah, de nada Instantâneo Muito obrigado Gente De nada, que isso Gente, tem coisa pra nova campanha Cês, puta Cês tão fodido comigo Uma nova campanha Que começa semana que vem Pelo jeito Tá, é o seguinte Se vocês morrerem nessa... Então, se vocês morrerem nessa... E começa, tipo, daqui duas horas Se vocês morrerem nessa campanha Vocês querem começar uma campanha diferente? Deixa a gente morrer Aí a gente pensa nisso É Não, Rafael Não é se, é quando, só Tá bom Quando vocês morrerem Ah, deu pau no clipe Se algum de vocês morrer Agora dá pra fazer o Homem-Leão Ou o Sátiro E o Homem-Macaco? É o Homem-Macaco Correndo atrás de mim Então, tem... Dá pra fazer o Homem-Macaco Cês tão falando de Macaco Aí na Twitch Cês tão fodido É a música É a música, caralho Não pode falar mais nada hoje Que saco você Não fala isso Que o... O... O Codizeira foi banheiro por causa disso Mas a gente tá cantando a música só, velho Gente Foco Foco, força e fé, vai O Homem-Macaco Vai, vai, galera Vai, já vai Nove horas, já vai É... Tá bom Eu gosto muito do timbre do rapaz cantando O que aconteceu foi o seguinte O... O Ralflin pegou o ícone E o... O dedezinho na massa roubou a massa E o Ralflin pegou o ícone E o Ralflin pegou o ícone Desculpa Tudo friamente Eu tava segurando Desculpa Obrigada, Denis Tá Bom, eu continuo andando aqui Cês tão chegando imagens escadas Essa sala arqueada Ela se conecta com uma escadaria bem grande Tá descendo ou sumindo? Acho que os dois, né? Eu não tô vendo Tá carregando ainda aqui Creio que todos estão atrás de mim Tá geral junto Só porque eu não tô mexendo Ela sobe e desce Sobe Desce Bom, a maioria de nós Ela sobe e desce, Timmy A maioria de nós estávamos juntos Dedezinho na massa Não passou por essa parte Porque ele Só passou pela livraria Pelo velho das contas Você, Nebleth Conhece mais alguma parte desse castelo Que não conhecemos? Não Não passamos ainda? Juntos? É a primeira vez que venho aqui Por onde você entrou no castelo? Pelo quarto da tua mãe Aquela puta safada Quê? Caralho, minha mãe tá assistindo Brincadeira, dessa vez não Mas antigamente ela assistia Todas as minhas streams, véi Eu tô falando tudo Mas tá só, gente Bom Igual qualquer pessoa Que é convidada Que vem para Barov A convite de Lorde Strad Pela porta da frente Você não tava aqui Numa missão da sua igreja? Então você está com Sim Estou Em cima da minha igreja Bom Nós também somos convidados Nem por isso deixamos de ser atacados Por bruxas Zumbis Armaduras Cárgulas Vassoura Vassoura foi aqui? Não Foi na casa da noite A vassoura não foi aqui não Foi tapete Tapete Você já pararam pra pensar O porquê vocês foram atacados Será que ninguém falou alguma coisa Para o Lorde Strad Que o influenciou? Eu posso ter falado algumas Bom Eu não acho que ninguém aqui falaria nada Niblet Mas Então ele simplesmente não gosta de vocês Ele não gosta de tartaruga Eu ouvi dizer Mas se alguém falou alguma coisa Provavelmente tem que estar muito arrependido Nesse momento Bom Então A escada como eu lhes informei Deixa eu ver aqui Só pra garantir uma coisa Ela sobe e desce Toda delícia Toda goza Tô parando Vai Elas são pedras bem grandes Utilizadas para fazer essa torre Tá escuro aqui? Hã? Tá escuro aqui? Tipo Não tem luz Não tem nada Aqui com certeza Alguém não vem Há muito tempo E Essa Essa aqui é uma espécie de torre Tá? E essa torre aqui Vocês podem tentar presumir Que é aquela torre mais alta Que vocês tinham visto Que vocês estavam lá em cima Bom Eu diria para subirmos Não perdemos tanto tempo ali atrás Da outra vez que tentamos descer Não deixaram a gente continuar Eu pergunto para o elfo Você não é aquele imbecil Que foi jogado pelo vento da ponte? Não Eu apenas desci para resolver umas coisas lá embaixo Depois voltei Eu não desci Porque quando eu estava chegando Eu tive a ligeira sensação Que eu vi um elfo muito parecido com você Sendo arremessado da ponte Foi um pulo Se chama Kair com estilo Mas parkour Talvez né Parkour Pois bem Adiante Mas vocês vão subir? Eu uso o puto de tempo e sem corda Eu sou a favor de descer Não me interessa mais subir E ficar lá fora naquele Clima horrível de novo O que você vai fazer? Vai galera Rafa Eu tenho que subir Donut de descer O que mais? Tem 5 Não vai empatar nunca Vai Eu prefiro subir Eu subir Eu subiria 3 Pronto Acabou Tá bom Tá bom Faça assim Gente Mas tem que ver Vocês não falam nada Ah Vocês podem se parar Se vocês quiserem Não Não Eu vi o vídeo antes Eu não recomendaria isso Ninguém vai fazer isso Ele falou com ênfase Do not split the party Ah Vocês estão subindo Pera aí Que eu tenho que chegar lá em cima Agora Famoso Não pensei que vocês iam vir pra cá Tenho que achar qual é o mapa Exatamente Não 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 Porque eu tô Eu tô liberando o mapa Andar por andar Onde vocês passaram TT Na verdade já aprendeu já Ele deixa todos os mapas abertos Ele nunca sabe pra onde a gente vai A gente surpreendeu tantas vezes Que ele deixou tudo aberto Perda Bom Enquanto TT vai abrindo eu vou ao banheiro novamente De novo Bexiga das mulheres É melhor do que a nossa Eu também Ela tá bebendo água Não mas é real A bexiga das mulheres É um pouco menor Que a dos homens mesmo É mas Que que tem a ver com o Marcelo isso É verdade Mais um andar Gente eles vão ficar Muito tempo subindo Tá Mas tem coisas nos andares Não tem nenhuma rolada de dados No caminho Tipo Tipo Cada andar tem uma Tipo tem portinhas Essas coisas Ou é tipo Nenhum andar Ah então a gente Teoricamente vai direto pra cima Só vai gastar tempo A gente tá subindo Né Não O que eu quis dizer É que se tivesse É um leonasmo Nossa Calma que o Niblet Está incorporando você Vamos com calma Mas foi o Niblet Que falou Mas não foi o Tá falando sozinho Porque não foi o O Drenor que falou Ah Viu aí Quem que tá falando sozinho O Niblet Ele tá rompendo a quarta parede Para as imbecilidades Que o Pepe fala O que eu quis dizer O seu Sem inteligência É que se não tem Porta nenhuma Para a gente abrir Daqui até lá A gente vai direto Para lá E não ficar passando Por vários andares Ele acabou de falar Ah é Se a gente tá subindo Então A gente vai estar indo Para cima A gente vai direto Lá pra cima Foi isso que eu falei Tá tudo gravado Tá tudo gravado Tá tudo gravado Deixa eu ver Quantos metros Dá isso de altura Uns 40 metros Né Rafael Dependendo do tamanho Da torre O cara caiu De 18 pés Que era um Então Vocês ficam Vocês sobem Por aproximadamente 140 metros Tá porra Carada Até Vai ficar rarefeito O ar aqui Então Vocês estão subindo 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 Eu preciso dos dados Perdei da linha Ah não É descendo Droga Errei a letra Um minuto Você sabe uma coisa Ela não para de dançar Lembrei Essa daí é muito Porto Seguro Porto Seguro É Você já foi pra Cancun Né Já Mais que meus pais Não Tô falando Na formatura Do seu colégio Eu não viajei Na formatura Como assim A galera tá indo pra Cancun Agora Já faz um tempo Não é mais pra Porto Fefa É Cancun agora Na minha escola Eu fui pra lugar nenhum Eu ia ficar feliz Quando eu ia pra São Paulo Que eu podia ir no McDonald's É que você é pobre Agora pode no mercado Voltando Vocês 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 Ficam Caminhando Por Espera Faz um dado Apareceu o Estrade Aqui Vocês encontraram o Estrade descendo Opa Opa Boa noite Noite Opa Vocês viram meu óculos Por aí Você viram alguma garota pingando sangue pelo pescoço Por acaso Não é esse É esse aqui Scott Você se sente um pouco excitado Eita Ui Tóculos Tentáculos Enquanto já sei A tartaruga espirra com tanto pó Tartaruga tem nariz? Tem Tem dois buracos Não é bem um nariz, ó que nariz É, ela tem nariz, não nariz É focinho, né? Tem focinho é cachorro, cacete 39 39 Porra Não Não Ai meu Deus Só uma dúvida, algum de vocês já ouviu falar de Balor? Balun Não Não é o urso do Mowgli Balun Não é verdade Meu Deus do céu Então, para os cidadãos, tá? Eu não vou colocar, tá? Deixa eu ver se tem foto É tipo um... Vai chamar, é um Balrog? É um Balrog É um Balrog É um Balrog É, é, então Balor é praticamente um Balrog do... Eles provavelmente mudaram o nome para não ser processado Se a gente matar, certeza que a gente upa uns 5 níveis e solo essa... É o único que sobreviver, né? Não, eu não vou, não, eu me recuso a colocar, não se preocupa, vocês não vão... Ah, coloca logo, Rafael Não, eu quero ver a foto, deixa eu ver a foto Põe no Google, Balor Ah, mano, mas isso daí também não dá, porra, aí fica toda hora... Passando pano Não, Denis, 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 não dá É que, é que essa aventura é meio feita pra... Não, 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 não dá, exato, não dá É, vocês chegam no topo e tem uma porra do Balor O Balor Ah, gente Não, pera Nem se a gente usar astúcia Astúcia vai ser praticamente um... Astúcia vai ser fugir Essa questão Quando vocês chegam, vocês estão chegando próximo ao topo Vocês encontram um demônio desses Vocês não sabem, não fazem ideia de como essa merda tá parada aí Não faz nenhum menor sentido isso aqui, tá aqui O livro bugou Não faz sentido, exato, não faz sentido E ele aparentemente, vocês não sabem como ele cabe dentro desse espaço físico onde está Mas ele está ali Peraí, Rafael, deixa eu fazer uma pergunta Os bichos aparecem de acordo com a sua rolagem de dados e tem uma tabela, tipo assim, ah, caiu no 72 É esse bicho aqui que aparece É mais ou menos isso? Alguns deles, sim Tipo esse Botaria de tiado, hein? Pô, mas assim É o famoso random encounter Mas assim Esse é o random encounter, exato Isso é uma falha do jogo, né? Porque, por exemplo Sabendo que tá fazendo a Curse of Strad Principalmente dentro do castelo Não sei se fosse na floresta, beleza, foda-se Mas dentro do castelo Cara, mas ele fala naquele vídeo lá Aqui é uma história bem brutal, assim, velho Tipo Mas não é questão de ser brutal É questão que o bicho nem cabe na torre Não, não, não Pra história faz sentido Tá? Eu tenho que deixar isso claro Pra história faz sentido ele estar aqui Não faz sentido pra esse exato momento Porque nesse exato momento A gente não deveria estar aqui É um sandbox A gente não deveria estar aqui Tipo, a gente não tá no nível de estar aqui, entendeu? Então, quando vocês chegam lá no topo Vocês veem essa criatura Quem quiser jogar inteligência Pra ver se tem alguma informação desse bicho Eu deixo, mas Eu jogo Você vai falar que é muito forte Vamos dar o fora daqui Mas, pera Eu não tô vendo Ele apareceu no mapa? Não, o Rafael ainda não colocou o mapa Porque a gente não vai lutar Não, eu posso colocar ele Só que a partir do momento que eu colocar ele Ele existe Não, eu só queria saber O que você tá falando Não, não, não Eu posso colocar ele Você quer que eu coloque ele? Hum Eu só queria entender Se você estava vendo ou não Porque você estava falando E não estava vendo Eu acho Eu acho que de qualquer maneira Você deveria colocar Não, eu vou colocar Eu vou colocar Eu vou colocar Eu vou colocar Exato, exato Desengage Eu vou colocar aqui Peraí, peraí Um mapa que vocês estão Ih, chegou minha pizza Peraí Caramba Ele jogou a pica no meio de vocês Você viu? Ele jogou e chegou a pizza Eu só queria deixar isso Caralho Trocados por uma pizza Bom, eu trocaria vocês por uma pizza fácil Eu jamais trocaria vocês por uma pizza Eu me trocaria por uma pizza Se eu fosse vocês Exato Não, não Eu jamais trocaria vocês por uma pizza Talvez duas Mas não por uma Talvez uma de brincadeira Nossa, tem uns mapas que abrem aqui Que eu não consigo pegar o cantinho dele Eu vou usar o Vicious Mockery no Balor Não, para Eu falei isso Você é grande, mas não é dois Peraí Peraí You shall not pass Eu tô tentando colocar ele aqui Eu acho que o Niblity, que é o nosso mago Tinha que meter Segura essa ideia Faz favor, segura essa ideia aí O Niblity, que é o nosso mago Tinha que meter o You shall not pass aqui É, então E deixar a gente E fly, you're fools E a gente vaza Mete o pé E você fala que os Hobbits estão indo parar E sem guard Guard, 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 guard Guard, guard, guard Aí bota a remixagem Aquele personagem é um dos mais estranhos que tinha no livro Espera, não é nessa parte É aqui em cima Mas aí, dá pra dar rollback, né Pra fugir É só fechar e dar load O que ele faria Eu já tô indo pra trás aqui Não queria nem ter subido Quando vocês vão se aproximando do pico da torre Ele tem uma escadinha, tá? Que vocês conseguem subir Eu tô aqui Só com a cabecinha pra fora Aqui, vendo o bichão Já sentiu o calor do bafo dele, né? Vocês escutam uma coisa lá em cima primeiro, tá? Antes de vocês terem o conto com ele Por favor, né? O final da espiral dessa escada aí Ela termina num... Tem uma abertura pra cima, tá? Como se fosse um alçapão pra cima Com uma escadinha E... Nesse... Esse alçapão tá aberto Tá vindo uma friaca Uma friaca bem grande aí perto E quanto mais perto vocês chegam do alçapão Maior a friaca E vocês ouviram o barulho lá em cima Todos vocês façam teste de percepção Por favor Ok, vocês viram Ah, tá bom O que vocês viram, tá? Alguma coisa aparentemente tá no escuro Aí próximo Como se fosse um buraquinho Vocês veem esse cidadão aqui, tá? Um homem pequeno Não muito maior que uma criança E tem um... Por um segundo Como se fosse um trovão E não me nascia o rosto dele E tá com um sorriso ameaçador Como se fosse uma daquelas abóboras De Halloween Bom, eu já começo a vir pra trás aqui Que eu tô com muito frio Não tô nada confortável E eu tento chamar a atenção deles E eu tento chamar a atenção deles Tipo, gente Mas sem chamar do bicho Vocês escutam Vocês escutam Pequenas peças Como se fosse Engrenagens Se movendo Já fiz o melhor aqui, galera E aí? Essa criatura tá olhando pra vocês, tá? Essa criatura tá olhando pra vocês E ele é um ser movente Então, vocês olhando pra ele Ele tá piscando Bom, eu continuo indo pra trás aqui Porque eu tô com frio Mas é sério Eu não vou conseguir lutar aqui Por mais que seja uma luta É isso que eu tô querendo Fugir Faz um do Piddlewick Piddlewick O segundo Voltei Denis Vocês se depararam com essa Pequena criatura, tá? Uhum Vou ceder informação a mais Piddlewick 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 Como eu falei Eu sinto que aqui tá ventando, né? Tô igual lá em cima Da outra vez Tá um pouco menos Mas lá em cima Perto da passagem É gelado É, não Então eu realmente Nossa, que legal Ele parece um Warforged, né? Parece, né? Uhum Só que dá pra ver que não é Porque tem umas diferenças Mas é que o Warforged Também tem parte de madeira De couro Mas é que o Warforged Como o nome diz É o Warforged É pra guerra Então o maior parte Ele tem metal E coisas que são mais resistentes Mas ele é feito Ele é feito da mesma maneira? Bota uma alma dentro dele? Você não tem certeza Mas é possível Eu pergunto para ele Uhum O que que você pergunta? Se ele tem alma? Tem A criatura A criatura Ela não O rosto em si Não se mexe Só os olhos Ele olha na sua direção Quando você fala com ele Mas ele Não fala Aparentemente Ele é um construto Um ser Deve ter uma Palavra em português Para isso Bob É que eles chamam de Como se fosse feito Por um relojoeiro É que eles chamam de clockwork Eles chamam de clockwork É tipo um relógio Parece o Elder Scrolls agora Muito interessante Não sabia que seres iguais a eles existiam As únicas máquinas móveis que conheço São os Warforged Muito interessante Conseguem me compreender? A criatura Merde com a cabeça Assim Pra cima e pra baixo Sim Você não fala Pelo visto Ele tenta Se comunicar Através de alguns gestos De mão Mas você Não consegue Fazer sentido Do que ele está falando Por enquanto O que faz aqui Pequeno Espero que ele gesticule É óbvio Espero que ele responda Então Ele vai Ele gesticula Como se estivesse Dançando Sim Você consegue ver a roupa dele É para isso É para isso Que você foi feito Para entreter As pessoas no castelo Os seres Melhor dizendo Ele afirma com a cabeça Onde está seu criador? Ele dá de ombros Está nesse castelo? Ele dá de ombros novamente Eu consigo detectar Se ele tem algum tipo De força Rafa Alguma Magia Alguma coisa nele? É Eu tenho que jogar o que? Espera aí Eu falo lá de trás Assim Pergunte o que ele está fazendo aqui Num lugar tão remoto Marcela Eu estou escondido Eu não quero tomar frio Eu acabei de dizer Que o bicho é mudo Tá bom Mas ele não pode gesticular É que ele dançou Ninguém sabe Linguagem de sinais Aqui eu acho Eu garanto Que nem sinais Eu sou para ele Ele gesticula Tipo A única forma De ele se comunicar Com a gente É gesticulando Ele Espera aí É preciso Dados No momento A gente ainda não sabe Tipo Eu vou fazer agora A avaliação Vou ver se ele Tem algum tipo De inteligência Diferente Magia Alguma coisa Vou ver se ele sabe O idioma Ou algum idioma Para ver se ele pode escrever Para a gente Então vamos por parte Calma Vamos lá Ele faz Porra Caralho Que construto Eu estou mais educado Ele faz Uma dancinha Bonitinha Bem bonitinha Tentando Como se Tivesse tentando Agradar vocês É Eu sou o Ranzins Aqui do negócio Nada me agrada Então Está fazendo Com os outros Ele está Tentando Agradar O grupo Alguém gosta Da apresentação Dele Ele está Lançando Fazendo pirueta Fingindo Que é Balarina Ô Ô Violeiro Você Você que é Experte em Entretenimento Aí Por isso Eu estou me Sabendo Que é Um Construto Quem o Mandou Para Nos Nos Distrair Ele Negue Com a Cabeça Não Negue Eu Sei que Você É Uma Distração Ele Negue Com a Cabeça De novo O que A O que A Desse Alçapão De onde Veio Alçapão Eu Pego Ele Pelo Pescoço E ergo Ele Rafael Eu Tenho Forza Para Isso Você Pode Tentar Pegar Pelo Pescoço Eu Tento Impedir Posso Pesco 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 Tá Tá Vendo Grapple Tá Vendo Grapple Na sua Ficha Tô O Fefo Não Pode Impedir Tô O Fefo Quer Impedir Eu Quero Foda-se Joguei Grapple Quando eu Vejo Ele Tipo Indo Em direção Ao Bicho Para Agarrar Ele Eu Tente Segurar O Braço Dele Tá Você Tirou 18 Mais Quanto Você Tem Força De 9 18 Mais 1 Tá Você Deu Vantagem Para o Piro Ikt Tentar Não Tomar Tá Tá Bom Ou Ou Ajudar Sua Intromissão Ainda Faz Nos Custar A Vida Se Você Acha Que Estamos Sendo Distraído É Só Sendo Sendo É Eu Fico Quieto E Me Afasto Peraí Não Peraí Ele Tem Ele Tem Que Jogar Dois Dados Esse Já Fasou Ele Passou Ele Passou Ou Não Já Passou No Primeiro Passou Primeiro Ele Conseguiu Se Desvencilhar De Você Saiu Rolando Por De Baixo De Suas Pernas Correndo Direção A Escada Ele Tá Fugindo Eu Tento Impedir Você Nem Tá Lá Conversando Com Ele Você Vai Tentar Impedir O Bonequinho Correndo Eu Vejo Um Bicho Correndo Deu Merda Tenta Impedir Mas Tipo Eu Só Fico Na Frente Assim Eu Não Empurro Ele Pra Trás Nem Nada Ele Tá Correndo Vai Tentar Passar Debaixo De Suas Pernas Então Aí Eu Não Deixo Eu Fecho As Pernas Sempre Assim Então Você Vai Ter Um Combate Com Ele Vai Fazer Não Tipo Ele Tá Insistente Assim Querer Passar Ele Tá Fugindo Ele Tá Fugindo Tá Fugindo Tá Então Ele Passa Então Deixa Ele Passar Os Passos Dele São Meio Silenciosos Ele Simplesmente Se perde Na Escada Vocês Escutam Um Barulho Vindo Em Cima De Vocês Tá Alguma Coisa Pesada E Grande Vamos Sair De Aqui Satisfeito Elfo Estou Aquela criatura Não fez Nenhum Mal Não é Nenhum Vampiro Nem Nada Disso Nem Conseguia Falar Eu pego O elfo Pela Roupa E Falo Você É Um Tolo Você Está No Castelo De Lord Strad Tudo Aqui Fará Mal Bom Vai Não Fazer Mal Lá Embaixo Então Seja O Que Tem Lá Em Cima É Grande Suficiente Pra Ser Perigoso Algum De Vocês Quer Colocar A Cabeça Pra Fora Pra Ver Que Lá Em Cima Não Eu Começo A Descer Já É Eu Só Porque Vocês Estão Vendo Uma Coisa Grande Pesada Lá Em Cima Que Injusto Assim Ó Em Minha Defesa Se Você Não Tivesse Falado Nada Desse Bicho Eu Já Falia Isso Tá Então Tá Né É Bom Vendo Que a Galera Resolveu Aí Que Não É Pra Continuar Então Eu Volto Também Que 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 É Aquele Troço Correndo Aqui Pela Escada Provavelmente Mais Uma Das Pobres Criaturas De Estrade Que Estão Aqui Voluntariamente Provavelmente É Que Eles Não Conheceu O Retardado Né E Acho Que Nem O Cara Que Estava Acorrentado Fazendo O Imposto De Renda Do Estrade Eu Conheci O Imposto De Renda Imposto De Renda Vamos Voltar Descer Eu Vou Porque Eu Tive Um Mal Presságio Esperemos Que Se 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 Eles voltam a descer por cerca de cerca de 50 anos 300 anos depois Eles vão parar no primeiro andar e vão continuar descendo Continuar descendo Eu vou seguir a tartaruga Vai passar a mão no tartaruga? Não, já passei a mão hoje É o que? Eu vou parar de fazer essas coisas Não deixo Esqueci Essa ia ficar mal gravada As coisas que acontecem por trás do tabuleiro são muito engraçadas Já são horríveis ao vivo Eu já estou descendo mais, Tim, calma aí Eu estou na retaguarda de novo, não sei quem está na frente Eu estou lá atrás Meu Deus Meu Deus Quem vai ser apalpado agora? Ah, enquanto a gente vai descendo eu falo assim Bom, desce a torre e me lembrou da outra com aquele coração flutuando no meio do nada Vocês descem por tanto tempo, mas tanto tempo, mas tanto tempo Que vocês chegam a uma espécie de catacumba Eu vou descrever já já, tá? Eu vou descrever já já, tá? Assim que vocês chegarem lá embaixo Meu Deus, meu Deus, por quê? Eu vou descrever Pô, a gente estava no pé de frente de uma catacumba A gente ficou mais para baixo, né? Continuando para baixo, porra Porra, mas é tão longe assim O que eu vou colocar aqui? O que eu vou colocar aqui? Não, eu estou mais chocado mesmo com o pessoal vindo para as catacumbas, tipo Igual os Game of Thrones? Que vão se defender dos undeads na catacumba lá Bem lembrado, porque eu tenho que jogar dado agora Oh, caralho Por que você foi falar, hein? Que dado que é? Time, agradece o japonês aí Não esquece de agradecer ele Que o japonês é muito legal, tá? Viu? É, muito legal Vocês acabam de se deparar com um lobisomem zumbi de nível 10 Um lobisomem zumbi montado Um lobisomem zumbi alado Já vou de... Já vou de... Já vou de... Montado num... Num dragão Um lobisomem E falo para vocês sugirem Então este... Hum Gente Ah Hum 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 Ó, já to com essa musica do Resident Evil a 70 vezes É que fica repetindo, né? Põe mais musica aí porra Parar aí de DJ que é você Ah, não Vocês não encontram nada No caminho Vocês descem até catacumbas, tá É A catacumba parece bem Anciãs Bem anciãs O teto Dessa parte é arqueado E tem diversas Diversas criptas aqui Tem uma camada Bem espessa de névoa Próximo ao chão Vocês Quando vocês pisam no chão Vocês sentem como se fosse meio úmido Como se tivesse um Dejetos Aí no chão O céu O teto acima de vocês Ele é preto Preto como Preto Todo mundo pensou na mesma coisa Tá bom Na mesma coisa Exato Preto E ele se move O teto Mas sim se move Se me permite a pergunta Sabe quando você olha pro céu Parece que as estrelas estão se mexendo Tá Agora imagina uma coisa preta Bem grande no teto se mexendo Mas é tipo todo o teto Ou um ponto especifico do teto Que está se mexendo Todo o teto se mexe Vamos embora Crã É eu olho assim Não me agrada continuar por aqui De preferência sem fazer barulho Vamos sair daqui de novo Subimos Não deu Descemos Não deu Vamos sair daqui É Tá bom Beleza O problema dessa torre aí É que ela não para em lugar nenhum Ela vai lá de baixo até o térreo E do térreo até lá em cima É Percebemos Bom Na emergência das emergências Mais alguma ideia brilhante aí do grupo? Você teve outra melhor por acaso? Eu tive Eu quis acabar com aquela porra daquele bicho E fui impedido E acabar com ele E nos levar aonde? Vamos sair daqui A questão não é onde ia nos levar É o que iria impedir que acontecesse conosco Ah Pra que andar vocês vão? Pro térreo É Por favor Lá em cima não deu É Por favor Assessorista Eu não tô entendendo a piada com lá em cima não deu E aí? A gente vai no térreo Já tá aqui 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 Faltou você Tá todo mundo aqui Todo mundo de volta ao térreo Tartaruga Tome teu lugar Vocês estão de volta ao térreo Caralho A gente tá parecendo uns piros perdidos nessa dungeon aqui Ah, a gente não tinha Aberto essa porta aqui ainda, né? Volta pra onde a gente tava, né? Pra onde a gente lutou com os gárgulas É, mas a gente não sabe disso Teoricamente Se a gente tiver um pouco de senso de direção, sim Como eu tenho Não dentro de lugares fechados como esse, né? Você pra floresta é do caralho A ideia não me faz nem um pouco confortável Bom, eu continuo andando aqui então Bom, então a gente sai por ali A gente vai pra esse corredor É, e aí eu venho direto nessa porta Ah, quando vocês abrem essa porta aí, tá? É, vocês veem diversas estátuas de cavaleiros Em ambos os lados E aparentemente os olhos Os olhos deles Todos os olhos estão Olhando na direção de vocês Vocês sentem como se Todos os seus movimentos tivessem sido observados Vocês não veem sinal do Spearwick Bom, ou é aqui ou é voltar por onde viemos naquela escada com os zumbis Que volta pra onde? Pra sala do trono Que volta pra essa sala aqui Do meio, eu acho, né? Você tá debaixo disso aqui Essas escadas aqui do meio Sobe ou desce? Ela sobe, né? Dos gárgolas sobe, né? A dos gárgolas sobe Sobe e desce, né? Sobe e desce Sim, você pode subir por ela Ou descer por ela Não tá errado Mas também não tá certo Bom, eu vendo A confusão aí Continuo andando por aqui mesmo Vai interagir com alguma das estátuas? Não, eu passo reto Nenhuma delas parece chamar a atenção Mas todas elas parecem observar o movimento de vocês Eu dou um super pulo até o final da Joga Atlético pra mim Tô brincando Tô indo Dá pra usar inteligência nessa sala, Rafael? Do... qual da sala? Onde você tá? Nessa aqui? Ah, você pode jogar sim Você pode utilizar sim Nada, Denis Nenhuma única coisa que vem na sua cabeça Olhando pras estátuas Isso, gente Acontece quando você tira um 1 Uma leve observação Ainda é melhor do que você achar que aqui é a sua casa Bom Essa porta aí tá aberta, Dante? Eu tento abrir a porta Você consegue abrir, não? Vocês estão de volta As pedras dos gárgolas não estão mais aí Eu olho pra cima pra ver se eles estão... Se tem ainda a gárgola lá em cima Não Vocês não veem nada Esse portão ainda tá fechado? Esse aqui? Esse portão Essa porta não tá aberta Ela tá fechada, não tava Elas estão abertas Essas duas primeiras portas estão abertas As segundas estão fechadas Essa aqui tá aberta E aí eu tento abrir Ah, está trancada É, está trancada Bom, trancada Eu até poderia deixar vocês saírem daqui Mas vocês não pegaram uma coisa Vocês vieram pra pegar? A gente não sabe o que a gente viu pegar A não ser a mina A não ser a mina lá É que vocês exploraram só o castelo de forma toda errada Mas tá bom Bom Talvez a gente devesse subir essa escada Que estava aqui desde a primeira batalha E era a maior coisa na sala E a gente não seguiu E todo mundo ignorou Vai subir a escada? Sim Quer dizer Sim Falando por mim, né? Ah, eu já tô indo É, vocês veem uma Essas escadas É uma escada massiva, tá? Aliás, TT A gente tá cansado Com fome Não Não, tá Você tá cansado De ficar andando Passinho pra baixo Passinho pra baixo Passinho pra baixo Passinho pra baixo Cara, a gente fez um treininho De perna bom aqui, hein? Subindo e descendo essas escadas As coxas tão como agora Corneadas Tá queimando Em cima dessa parte aí Vocês veem Uma pintura bem bonita Tipo um Pôs fresco, sabe? Vocês veem Cavaleiros Montados em Cavalos Vocês não conseguem ver Com o rosto deles, tá? Mas vocês conseguem ver Que são cavaleiros E aparentemente São cavaleiros honrados Dá pra usar de novo Aquela magia lá Que é impronunciável? Prestidigitação? É Pode usar Então Usei Não tem dado pra ela Então vai, vai Quando o O negro Ele te utiliza A prejudicação Vocês veem Toda a poeira Sendo limpa Do 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 fresco É uma gíria limpeza, velho? Também Ela faz diversas coisas Também Essa pintura Aparentemente Foi feita por um Mestre das artes Porque Tá muito boa Você queria poder Tirar uma foto E colocar na tua Na tua cabeça Trimeline Gostar nos stories Mas Você não reconhece Nada do Dá pra usar Inteligência de novo? Você pode tentar Tirei um de novo Pelo silêncio Você tirou Menos um Caramba Vocês veem Duas armaduras Em duas alcovas Entre as duas escadas Que tem ali Cada Cada uma das armaduras Está segurando Uma massa E A A parte de baixo Da massa Mentira Não é a parte de baixo Não A A massa em si Tipo Seria A parte que bate É a cabeça De um dragão Cada uma das massas Tipo Se na Não reconheço nada disso de algum outro lugar aqui deste castelo Aí time Então, se ninguém falar nada eu vou continuar andando Vai subir, vai descer, vai dar o cu Ah, uma sobe, outra desce Não, as duas sobem Como empine, outra rebola Obrigada De nada Eu só sigo a tartaruga Eu sigo a tartaruga também em silêncio Ele vai escrever sobre a sua morte, por isso que ele está te seguindo É, então Tá, você vai subir, irmão? Eu continuo subindo aqui A gente sabe, todo mundo sabe, todo mundo junto Eu tentei só para confirmar, no mapa está cheio de sangue ali, a gente viu isso? Não Onde exatamente estão vendo sangue? Sangue? Nas estátuas ali, quer dizer, está sujo, sei lá Não, não Não estão vendo sangue ali Não é sangue ali, só está mais escuro Eu disse que tem sangue para você? Então, não, mas às vezes que eu sei Não, mas se você quer ver sangue Não, eu não quero ver nada Não, mas aqui é tentar agradar o povo, né? Ah, você quer agradar a gente mesmo? Quando a tartaruga diz que ela quer ver sangue Me dá um cajado mágico aí logo Quer cajado mágico? Ah, eu quero Eu te dou a oportunidade de pegar um cajado mágico, você quer? Sim, claro Pode ter um desafio apropriado para você conseguir ganhar um cajado mágico? Sim Ou tem que ser só o cajado mágico? Não, pode colocar um desafio à altura aí Lembrando que só ele está querendo um cajado mágico Não, você não gosta de gente, você não tem amigos Você retorna a sala do trono A cabeça do... Que foi destruída pelo elfo não está mais lá Ótimo Voltamos Caralho Para qualquer outro lugar Mas sinto que ainda falta alguma coisa Que antes de tentarmos ir embora Como é ir embora? Sei lá, fugir aqui pela janela Qualquer coisa Eu subi mais Ah não, as duas subiam para cá, né? Não tem como subir mais por aqui Só pela sala do imposto de renda lá Checa esse cajado, né? Sobe e desce Ah, mas desce e vai levar onde a gente estava, né? É, a gente desceu lá no retardado e... Desculpa, não pode ver O retardado... Caralho, velho Caralho Melhor NPC do jogo O cara foi melhor que o Strad O que você está falando? Não, eu estou falando do jeito Enfim É E ele não deixou a gente continuar ali, né? A gente voltou Ou seja Não Eu não vejo Ele não fez isso com vocês Ele só falou que a gente não devia estar lá Que a gente devia estar nos nossos aposentos Então, mas... E aí sofremos nos aposentos E aquela torre dos aposentos A gente não subiu ela inteira, né? A gente começou da metade pra cima E descemos pela outra De baixo descia De cima subia e aí... Mas a gente subiu A gente subiu Atravessou pra outra torre E desceu direto Viu o coração Viu o coração Aí a gente saiu naquele mapa Que a gente encontrou com... Que tinha o quarto da... Jezebel lá De Truda Ah, tem aquele outro corredor Que a gente não viu lá, né? Das estátuas E o conteto quebrado É verdade Porque assim Essa é aquela parte Que você tá jogando o jogo E você te dá uma volta no mapa Você anda em círculos Exato Aí você começa a abrir o mapa E olhar qual porta você não abriu Mas se eu parar pra pensar Vários lugares vocês não abriram Sim E... E a escada que a gente desceu A gente não subiu também Porque eu imagino que não é Não sei se é a mesma Aquela escada que a gente desceu A gente ter subido E aí quando a gente encontrou o... O Corcunda A gente podia ter subido A gente desceu Não, a gente subiu Não, não, não Pelo que eu me lembro Não é a mesma escada Que essa que tem aqui Aquela escada também E vocês exploraram tudo lá embaixo? Não Não, lá embaixo não Exato, eu tô falando Porque o cara falou Ah, você tem que estar aqui Ah Me desculpa Mas eu não falei com essa voz É Porque assim Falta essa escada Falta aquele lugar lá Que o cara falou Que não era pra gente estar lá Falta a escada De trás do piano Que a gente não desceu A gente voltou E desceu pela outra E nem desceu aquela do térreo também Porque são duas lá no térreo Isso É a que a gente desceu E a que a gente não foi Porque a gente foi Podia subir também Quando a gente desceu A gente não investigou Lá embaixo também Tem bastante coisa E tem aquele teto A escada do teto ali Não sei, gente Assim, tipo Tanto faz Bom Niblitch Vocês querem voltar E ver se a Gertruda acordou Ela tava lá ainda, né? Tava Vocês querem voltar E ver se a Gertruda acordou E se ela quer Voltar pra sua família E... É uma jovem Que... Que vive aqui com o Strad E o Strad se alimenta Do sangue dela Eu não sei se vocês percebem Quão imbecis vocês parecem Falando que era Enredindo resgatar alguém Do Lorde Strad No castelo dele Não, então Só pra avisar uma coisa, tá? Na hora que ele chupou o sangue Você viu que não tinha Outra marca no pescoço dela Foi a primeira vez que ele tirou Bom A partir de agora Ele se alimenta Do sangue dela Não, eu só queria Eu só queria chamar Atenção Porque isso é um detalhe Que é relevante Eu sei Ele fez pra me provocar Danadinho Vocês não pararam Pra pensar que talvez Essa Gertruda Tivesse aqui De livre e espontânea vontade? Sim Pra falar a verdade Pareceu exatamente Dessa maneira Mas Eu sei muito bem Que vampiros Conseguem Encantar Pessoas Eu fico em silêncio Gente Eu não sei pra onde ir E eu falo isso Dentro do personagem Eu não sei mais Pra onde podemos ir Esses são muitos caminhos Que não fomos Muitos lugares E eu não sei E eu não sei qual deles Deveríamos ir agora Niblet Para onde sua missão leva Só uma dúvida Até que hora Vocês querem ir hoje Eu não posso falar Já são 10h15 É É eu sei Mas eu queria pelo menos Chegar em algum lugar É então Que tal vocês tomarem Uma decisão Vamos para tal lugar Ou simplesmente Deixar a decisão Para a próxima sessão Com a sessão de cabeça fresca É porque assim Qualquer decisão Vai ser para algum lugar Que a gente não conhece Loucuras podem acontecer Eu com muito medo Vambora porra É que não é medo É pra onde É pra onde Ele não sabe Por onde explorar Por onde começaram Explorando Você lembra Onde estava o Corcunda? Sim Então vai para o lado oposto Que é onde a gente está E a gente chegou aqui Não Não O Rafael falou que tinha um lugar Que a gente não foi Quando a gente encontrou com ele Quando vocês encontraram com ele É não deu tempo de ver nada Na verdade A gente saiu Eles não viram nada lá Eles saíram e encontraram ele Então caralho Vai para lá porra Que dificuldade mano É que pode ir para lá E pode ir para outros lugares É só isso que eu estou falando Eu não sei qual deles A gente vai Tá bom Você decidiu Eu decidi Então vamos para lá Para o Corcunda Pronto E eu nem estava na aventura Quando vocês encontraram Não Então você não faz Você fala que você quer conhecer o Corcunda Mas eu não posso conhecer Alguém que eu não conheci Nem sequer conhecer ele A gente está falando dele agora Falta alguns caminhos Tipo aquele que o Corcunda não nos deixou passar E nos levou para os aposentos Pois bem Vamos conhecer este Corcunda Bom Teletransporta a gente É tipo o Carmo e San Diego Jogador Só para mostrar para vocês Como é que vocês vão descer Vocês estão vendo a escada Que vai depois do 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 Lipsy Lipsy é o cara que está na mesa Aquela escada ali embaixo Ela desce até a parte do Corcunda Vou colocar vocês aqui No Corcunda Tá Esse é o andar do Corcunda Isso É nessa parte que vocês chegaram Todos esses branquinhos são porta Certo? Sim Tudo isso é porta Tartaruga Esse rau Essa parte Esse corredor inteiro Está um silêncio absurdo Tem vigas muito grandes E pesadas Que dão suporte para o telhado Portato dessa parte Aproximadamente 10 pés de altura 3 metros de altura Foi aqui que encontraram O tal do Corcunda A gente abriu a porta Ele estava aqui Nos disse que não deveríamos Estar aqui Ele Ele o levou para um elevador Saímos em outro andar E ele se foi Vamos inspecionar Estas portas Como é o nome dele? Sim Não sei Vocês estão aqui Agora vocês conseguem ver Essa parte Barris Eu tenho um Um feat Que é alerta Tipo Enquanto estiver Acordado e consciente Nada pode me surpreender Exato Então Vamos andando Se tiver bosta O Rafael vai ter que me mandar Um pouco aqui Me avisando E eu falo com vocês Vai Vambora Não Você não é surpreso Eles são Ah mas eu Eu vou ter a sensência disso Eu posso falar Espera aí Vai devagar Então Você não sente né Você só não é Não vai ter vantagem Você só não é surpreendido Tipo Na hora que ele vai te atacar As criaturas Não vão ter a vantagem Que elas teriam Com relação a você Mas o grupo inteiro Eles podem ser surpreendidos Tipo Você não vai adivinhar Que tem bicho Você não vai levar susto Eu tenho uma habilidade Que eu gasto um spell slot Pra usar Que chama Prime Evil Awareness Quando eu uso Aí eu tentei que me falar Tipo Cara Tem um bicho muito forte Perto de vocês Não precisa dizer onde tá Mas ele fala isso Entendeu Não Prime Evil Awareness É qualquer lugar É? É O Prime Evil Awareness É A gente tá num lugar Que é pura maldade Então O chão é o inimigo To focus one minute Você sente algum Em uma milha de você A gente tá entendendo tudo Da mais Leia Leia Begin É melhorada Se eu estiver no seu terreno É O meu terreno dele Não é floresta Então não adianta Não Mas ela é melhorada A gente pega mais longe Ainda pra cá é uma milha Planeta Terra Caralho Caralho Tá Qual porta vocês querem começar Eu vou na maior aqui A porta da esperança Desculpa Mas na maior mesmo? Não, não Já começa no bolo Quanto maior A porta maior Porra Que caralho De ideia essa De começar na maior Eu gosto de coisa grande Tá sendo gravado Tá Marcelo Não pode ser Porque você tá casada comigo Vou mandar isso direto Para a morada do Rafael Peraí Tem sangue ali atrás da porta Você quer entrar na porta Calma 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 Eu acabei de abrir a porta Calma Que agora eu vou descrever A merda que aconteceu Porque ela abriu a porta Calma Relaxa Respira Porra, de novo Marcelo Eu vou se fudendo com o rolê Velho Eu? Assim que ela abre a porta Vocês conseguem ver Marcas escuras No chão Vocês não sabem dizer ao certo Se é sangue Se é merda Se é É, provavelmente é sangue Se é vinho Aqui parecia ser uma área Onde o pessoal Seria sábio dizer Que eram soldados Comiam e passavam Parte do tempo Quando estavam descansando A maior parte da mobília Aqui foi tudo destruída Tá? Vocês percebem Que as mesas E as cadeiras São todas feitas De ossos Todas Cadê aqui Todas as paredes Elas são Uma Uma dor Meia doentia De amarelo Como se ela tivesse Envelhecido E Todas as paredes Elas tem Ossos Adornando a parede Tem Quatro Tem quatro Pera aqui Tem quatro Alcovas De ossos Nessa Nesse lugar Tá? Em cada um deles Eles tem Tem Lustres De ossos Tipo É Perceberam Que eles Deia Sim Tem São ossos Tem dez Cadeiras De ossos De ossos Tá? Tem um candelabro? De ossos E cadeiras Tem um candelabro De ossos Tem um candelabro Tem uma mesa Tem mesa De ossos Tá muito legal Vocês não vão tomar no cu De ossos Tem Testão Tem Também tem 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 Tá bom Rafael eu quero entrar nessa porta aqui Os caras tão demorando Não A gente finalmente chegou onde a gente ia chegar cara Vocês querem separar? Não Do not split the party Sim abre a porta aqui Calma então A gente finalmente chegou onde a gente ia que tá Vocês são muito lerdo velho Como lerdo? Ele tava descrevendo Mas não interessa Mas como não interessa? Você quer que faça o que? Ele tá descrevendo a sala Descreve depois Vai abrir a porta aqui primeiro Não Não peraí Tem uma porta Que ela tem uma Cabeça de dragão Adornando É Aonde Peraí Nessa sala aqui Onde o Eita agora me perdi Vamos pro mass fight Traz uns bichos aí Pra nós bater A porta que vocês entraram Tem Tem Um dragão de prata Tem um dragão de prata De prata? Eu Eu tiro uma nota Que eu E eu começo a falar assim Tira um bloquinho Uma força poderosa do bem É um crânio de dragão É um crânio de dragão bem grande Onde? Na porta Aí na porta Nessa porta que a tartaruga tá? Aham Bem grande Tá Eu falo assim É um dragão Essa é melhor Que tava nas massas Quanto que pesa Isso aqui? Ah ele pesa só 250 Tá suave Dá pra carregar 3 Não Carregar 3 Peraí Peraí O crânio do dragão Peça 250 Aham Bom eu consigo Não consigo carregar 1 É a mesma coisa que matou ele Pera Quanto que a Marcela consegue carregar Essa particularidade? Eu tenho que tirar 50 Pra poder 60 na verdade Pra poder carregar Me... Pau Mas você consegue? Não Não é caralho Não Com o que eu tenho agora Não é tirar 60 no dado Ela precisa tirar 60 de peso É Carregar Sim Então Peraí Não Ela consegue carregar esse peso No final No final da mesa Vocês veem um Aqui No final da mesa Vocês veem um Ah tá Isso aqui? Um copo de osso Vocês veem Isso aqui Uma foto Bola de fogo Vocês veem esse amuleto Explode a sala inteira Todo mundo morre Vocês veem esse amuleto Eu Eu falo assim É Uma força poderosa Do bem e proteção Um símbolo sagrado De grande esperança Vejo uma parede de ossos Candelabro E mesa de ossos Tudo que resta De inimigos Que há muito tempo Foram esquecidos Eu acho que a carta Da Madame Eva Se referia a esse lugar Em algum lugar aqui É um símbolo de proteção E aí eu Isso é a única coisa Que salta os olhos Na sala E eu aponto Para isso daqui Fora Fora É claro A cabeça de dragão Que eu duvido Que alguém Eu duvido Que alguém Vai querer enfiar no furo Eu quero Porra Mas ia ser maneiro Andar com uma Bagulho desse Porra A galera Ia respeitar a gente Fazer igual o bruxão Bota do lado do cavalo E você correndo A gente pode fazer coisas Com essa cabeça Com esse crânio De dragão Rafael Porra Você quer meter na cabeça Mal chegou Não Não é isso Eu quero saber Se eu posso pegar Cortar um pedaço Porque eu imagino Que deve ter propriedades Diferentes Você não consegue Você não tem material Para trabalhar osso De dragão Tem que se enchar A magia nele E tal É Pelo que você sabe Dragões Eles são altamente Existentes na magia Eles são Cretos de pura magia Esse é só o crânio dele Pois é Incrível É um crânio de dragão Bom Enquanto eles estão falando Do crânio de dragão Eu Eu me aproximo Em direção Ao que você colocou Onde é que está Só para tomar uma ideia Está na mesa Aqui Está na mesa É Bom A única coisa Que não é repilante Nessa sala É É este símbolo E aí eu Pego Hum O Se quiser O Niblis Pode identificar O item Ae Azulzinho Tá com pressa Ainda Qual que é o item Desculpa O Holy Symbol Of Ravenkind Um amuleto Esse aqui Eu prefiro Ele encostar nisso Não Esse aí Não tem problema Para vocês Não sentem Coisa O O Cara não tem medo De abrir porta Vai ter medo De pegar no amuleto É Caralho É símbolo sagrado Porra É porque Para a fé dele Não é uma coisa Ele não curte Essas coisas Brincando Com esse tipo De coisas De outros Tá bom Vai identifica Essa porra Deixa eu ver Se eu consigo Identificar Este item Tem que ir Para a posse dele Tá bom Falou Seus trouxas É então Então lembra Que eu tinha um objetivo Aqui em Baróbia Cara Você chega Falou Vai piscar Ali Você correndo Uma flechada No cu Dennis Tá aí Tá aí No seu inventário Só você Toma liga Você vai saber Exatamente o que faz É uma moeda De platina Tá E gasta Uma magia De nível 1 Pra mim Eu vi símbolos religiosos Na igreja Da vila Ele se parece Com o que eu vi Já gastou Rafael Não Tá O que que tá acontecendo Aqui O que que tá acontecendo Aqui Eu me perdi Ele pegou A parada Olhou Ah tá Tá bom É que eu achei Que já tinha rolado Que eu não tinha prestado Atenção Falei Não é possível Vocês veem O Vedalken Pegando O amuleto Na mão E ele Por alguns segundos Casta uma magia E ele tá se focando Bastante No item Para ver o que ele faz Vocês veem os olhos Os olhos dourados dele Brilhando intensamente Quando ele olha Pro item Bom Sei lá O que ele tá fazendo Mas Não vou interromper Eu venho um pouco Pra cá O nome do jogo Você tá jogando aquele jogo Online lá O multiplayer MMO Você tá falando D&D Comigo mestrando Ah não Achei que você tava jogando Aquele joguinho De R MMO RPG É isso Então ESO Não Vocês vão ficar esperando Ele Falar o que ele vê Ou não Né né Não dá pra continuar Com ele assim Olha quanto tempo demora Pra castar O que que vocês Querem saber desse item Ele é um simbolo De grande esperança Ele é um simbolo Foi nos dado uma missão Para 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 Você olha pra ele Você Você se sente Cheio de esperança É Ué Ó a pergunta válida Porra Ele tem uma força poderosa Do bem e proteção? Não é bem do bem Saiu na carta Ou na anotação da Marcel Mas eu não falei do bem Tá aqui Do bem e proteção Do mal Ah bom Sim É um item É um item Podemos dizer que É muito poderoso E valioso No entanto Eu não julgo Que nenhum de vocês É capaz de manuseá-lo Da maneira adequada Bom Talvez 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 Que eu paro por um tempo Talvez o que? Talvez Que eu paro por um tempo É uma pausa Eu tô interrompendo Sua pausa Talvez o que? Deixa o fara lá No momento adequado Eu verei O que farei com isso Esse é um dos itens Que temos que buscar Faz parte de nossa missão Então buscamos Tá buscado É que eu não quero Que ele leve Que ele guarde Fique com ele E leve embora Essa porra É Que missão que eles deram? Qual foi a missão? Quem foi a pessoa? Madame Eva Uma Vistane Que leu Que puxou nossas cartas Uma pessoa conhece muito Barovia Ela Elas vão Nos dar uma missão Vocês não podem entregar isso Para qualquer Vistane Não entregaremos isso Para ninguém Usaremos No momento certo Quando sabemos Exatamente por que serve Eles possuem O contrato Sim Quer dizer A gente não sabe disso Nessa história É Que contrato Contrato com Lord Strad Com a sua mãe Aquela puta safada Como é que é? Pera Isso é Dentro do jogo É fora Não 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 entregaríamos isso Para qualquer Vistane Ou qualquer pessoa Não pode ser Para qualquer Vistane Vocês não poderão Entregar isso Para nenhum Ok Não entregaremos Isso para ninguém Mas o ponto é Temos que Esse é um dos itens Que precisamos Na nossa jornada Existe alguém Que está nos esperando Em uma cidade Chamada Kresk Temos que coletar Alguns itens Antes de chegar Até ele E esse é um deles Eu ignoro vocês Vou até o Scott Pilgrim Eu agacho até ele Eu abaixo até ele E sussurro umas palavras Entregando O amuleto Para ele Todos vocês joguem Ouvir Se vocês passarem Vocês ouviram Me chupa Puta Eu estou brincando Eu estou brincando Que susto Sei lá Todos vocês escutam O Vedalky Dando uma intimada Me chupa Puta Vai te custar caro Bom Dessa sala Eles escutaram O que eu falei Não Não Mas eu ainda Não falei Para o Scott É para passar O item Para o Scott É Eu tenho que Falar com ele Também separado Agora Pode passar Pode ir para o outro lado Se vocês quiserem Ou Pode ir para o outro lado Ou isso Ou vocês Pode ir para o caralho Vai se fuder Ou isso Ou o que Rafael Desculpa Ou isso Ou vocês Vocês vão para o Você manda um chat Para ele Ah eu vou mudar Aqui Bem Acho que temos o que precisar Vamos Como saímos Daqui agora Confesso não fazer questão De continuar explorando Esse andar Já resolvemos Essa sala Mesmo É Tem mais duas portas É então Mas eu já mostro Que eu não tenho interesse Então Com vocês Por que? Você não tem interesse É porque não Porque eu cansei do castelo O cara continua Exato Quanto tempo a gente está aqui Mais de dia Mais de dia Cara A gente tem tipo Mais quatro dias e pouco Para pegar a bendita da espada E acho que é isso E o tomo Não Na verdade a gente tem que ir lá Encontrar ele Mas ele falou Ele falou para pegar os itens É o tom A espada E o amuleto A gente pegou o amuleto Falta a espada E o tom Bom Chegar com dois De três Já está bom Não é É então Então Já consegui Já consegui Um item Que é Olha Diga-se de passagem Me roubado Agora que está com o Leandro Vocês podem perguntar para ele O que essa porra faz Porque Porra Então Porra É Você não podia ter feito Um personagem mais fácil não Mais animadinho Mais feliz Mais Mais amigos Então Poderia Até Eu até podia ter feito Só que tem É que É que você fez isso Que era para a gente Não poder ficar falando muito com ele Porque ele era você Sim O que deu aí Pegamos o amuleto Que é um dos itens Que a gente precisava pegar Das cartas da Madame Eva Agora a gente decidiu Se a gente continua explorando Ou se a gente vaza Quer dizer Vaza Sei lá como Sair Nem é Só uma observação Eu Quando vocês forem aí Me leva junto Eu vou no banheiro Bye 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 Eu vou no banheiro Eu vou no banheiro A gente está under level A espada não está aqui Porque está no Caverna do lobo Do lago da montanha Do tesouro da mãe da noite O tomo de estrade Uma cidade nada bem Com uma casa cheia de corrupção Dentro de um quarto escuro Cheia de fantasmas Também não é aqui E o inimigo Essa carta liderará O inimigo Lá 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 Essa carta liderará Vocês até ele Olhe para a tumba do pai Olhe para a tumba do pai Realmente não teria mais motivos Para a gente ficar por aqui Mas é foda Bom, a gente não sabe nem como sai Às vezes a saída é por aqui Pronto Depois que eu entreguei Carai Mas você ficou tudo isso Sussurrando Do cara Depois que eu entreguei Sussurrei É A conversa Com o Scott Eu levantei e disse Lembre-se de nossa primeira conversa Eu espero que você saiba Usar de maneira sábia E eu viro as costas E caminho para um canto Sozinho da sala Ô baixinho Guarde-se aí com cuidado A gente vai precisar disso Agora temos que arrumar Um jeito de sair daqui E encontrar o anão Que anão? Essa é uma excelente pergunta Na verdade Mas é alguém que nós precisamos Encontrar porque ele está com alguém Porque ele está com o Smart Ou de minuto Aparentemente ele é importante Mas eu não quero falar mais dele Dentro desse castelo Podemos falar melhor sobre o item E sobre a nossa missão Quando saímos daqui Qualquer lugar para cima que nós fomos Nós não encontramos nenhuma saída Talvez a saída esteja por aqui Talvez tenha algum jeito de sair por aqui Até porque a porta principal estava trancada Estou aberto a opções Eu acho que vamos parar 15 para os 11 Quer parar? Que é melhor né Senão vai começar uma luta Vai demorar a vida 15 para os 11 Porque dependendo de onde vocês forem Pode dar merda grande E a gente não abriu as portas Está vendo Marcela? Não, mas a gente abre semana que vem É Leandro, você viu o que o item faz? Eu vi Eu vi Dá uma olhada É Depois você vai contar para a gente É Posso explanar assim? Não, depois você conta para a gente Dentro do personagem Ah tá, então beleza Tá Dentro do personagem de preferência Eu queria saber Eu queria só saber se você viu Porque É um item legal Viu, eu contei para ele O princípio desse daí É o mesmo que o outro Leandro Você só pode ter 3 desse Por vez Desculpa, não entendi Só pode se atunar com 3 E esse item para você utilizar Você tem que se atunar com ele também Ah, tá, tá Assim, só para curiosidade O meu símbolo sagrado Já é uma coisa que eu já estou atunado com ela? Não Ah Eu posso ter 3 E essa conterei como uma Essa é uma E a outra estatueta é outra Outra Capricho? Certinho Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma sugestão? Alguém tem alguma crítica? Não Hoje foi de boa Foi a primeira vez que não fomos cobrados Estou com medo De nada De nada E a segunda vez que não fomos cobrados E a segunda vez que não fomos cobrados E a segunda vez que não fomos cobrados